proposições da comissão e a debater os impactos no emprego em Minas Gerais provocados pela pandemia de Covid-19, bem como a medida provisória 936 e outras propostas do governo federal para trabalho e renda. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências, ofícios publicados no Diário Legislativo em 12 de 3 de 2020 em resposta aos requerimentos de comissão número 814.458.4088.4090.4091.2019, 20 de 5 de 2020 em resposta aos requerimentos de comissão números 1.060.2019 e 6.430 e 6.452.2020 e 28 do 5 de 2020 em resposta aos requerimentos ao requerimento de comissão número 6.528.2020. A presidência registra e agradece a participação remota dos seguintes parlamentares, deputado Carlos Pimenta, deputada Celise Laviola, deputado José Reis e o nosso presidente da comissão de trabalho, o deputado Celim Sintrocel, que se encontra nessa reunião por recomendação médica de forma remota. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência de convidados. A presidência informa que estão conosco, que está conosco na mesa o senhor Watson Nathanael Ribeiro, presidente do Diretório Estadual do Partido Comunista do Brasil, PCdoB, aos quais agradecemos de maneira especial pela disponibilidade em se deslocar até esta casa. Organização dos Trabalhos. Tendo em vista a organização dos trabalhos, esta presidência comunica aos parlamentares e aos convidados que os atos desta audiência obedecerão ao seguinte ordenamento. Inicialmente, passaremos a palavra para o deputado, presidente desta comissão, o deputado Celim Sintrocel. Fará suas considerações iniciais por cinco minutos cada. Em seguida, cada convidado, convidada, disporá de até dez minutos para sua exposição. Após a exposição dos convidados, os membros efetivos da comissão farão suas considerações por até cinco minutos cada. Posteriormente, a deputada Marília Campos e o deputado Celim Sintrocel farão suas considerações finais por cinco minutos. Informamos aos parlamentares que desejarem apresentar requerimento decorrente desta reunião, poderão fazê-lo por meio da plataforma Cileges. Neste momento, nós já estamos com o Orlando Silva aqui também, né? Anunciar também a presença remota do deputado federal, nosso amigo Orlando Silva. Quanto tempo que eu não te vejo. Orlando Silva, nós, ex-ministro dos esportes. Muito bem, Orlando. Prazer em vê-lo. Deputado federal Leonardo Monteiro, de governador Valadares. Prazer em vê-lo também. Muita luta em Brasília, né, gente? Muito bem. Passar a palavra, então, para o nosso convidado, senhor Watson, Natanael Ribeiro, não, desculpa. Eu, desculpa, eu esqueci, ainda não acostumei o funcionamento remoto, Watson. Mas, claro, né? Como eu disse anteriormente, estava esquecendo o deputado Celim, que está lá em Patinga, sempre tão presente aqui em BH. E o deputado me solicitou que eu viesse coordenar os trabalhos dessa comissão. Digo, deputado Celim, que eu faço isso com muita honra e a gente gostaria que V. Exª fizesse a abertura dessa reunião da comissão, que também dirige os trabalhos aqui na Assembleia Legislativa. Deputado Celim, com a palavra por 10 minutos. Presidente, eu estou sem som. Ah, voltou. Quero cumprimentar aqui a deputada Marília, agradecê-la com todo carinho pela presença aí, de forma objetiva, nessa audiência. Eu, enquanto presidente da comissão de trabalho, eu estou nesse grupo de risco, né? Nós estamos com mais de 60 anos e tivemos orientação para que a gente ficasse mais isoladamente possível de um trabalho com distanciamento social. Quero também agradecer muito a Marília por essa atenção de vir aqui, vir à comissão, para poder presidir esses trabalhos de hoje. Quero também cumprimentar aqui o nosso querido amigo, camarada, deputado Adson Ribeiro, presidente do PCdoB, por participar desse debate de hoje, da Comissão de Trabalho e Previdência Social da Assembleia. Cumprimentar todos os deputados e deputados estaduais que estão nos acompanhando também nesta audiência pública. Cumprimentar com todo carinho também o nosso querido deputado aí, Orlando Silva, que está nos prestigiando para poder falar também sobre essa questão da MP 936. E com muito orgulho nós temos o Orlando como relator no Congresso aí, dessa medida provisória na Câmara de Deputado Federal. Cumprimentar também o deputado Leonardo Monteiro, com muito carinho, com muita atenção, agradecer pela participação. Cumprimentar aqui o Afonso Rocha também pela presença. Cumprimentar aqui o nosso amigo Tiãozinho, presente também nessa reunião. Cumprimentar a todos. Eu estou presidente da Comissão de Trabalho e Previdência da Assembleia, porém, eu não posso estar presencialmente. Então, estamos hoje trabalhando de forma remota. E, como já disse, tivemos essa alegria de ter aí a deputada Marília, que faz parte também da comissão, para poder hoje presidir esses trabalhos e faz isso com uma competência muito grande e que eu tenho o maior respeito e admiração pela Marília. E ela tem toda a capacidade de presidir, porque Marília é doutora em Previdência e sabe muito sobre Previdência. Então, esse momento que nós estamos vivendo aí de pandemia, vivendo essa questão de tanto índice de desemprego, eu propus realizar essa audiência pública para a gente poder fazer um debate dos impactos de tudo que vem acontecendo com relação aos trabalhadores e trabalhadoras do nosso Brasil. Primeiro ponto, eu vou ser muito rápido, porque eu quero ouvir mesmo os deputados federais para a gente criar todo o debate possível nessa comissão, mas a gente está um pouco muito assustado com todos os números que estão sendo colocados aqui no Brasil com relação a essa questão do desemprego. Eu tenho aí acompanhado, tenho lido, todas as informações que estão à disposição de todos nós e as últimas informações do PNAD nos traz muita preocupação, onde a taxa de desocupação passou de 11,2% para 12,6% no trimestre, terminando em abril, atingindo 12 bilhões, 12 milhões e 800 mil pessoas desempregadas. São 1 milhão e 200 mil pessoas a mais a procura de emprego desde o mês de abril. O setor que mais empregam foi justamente o que mais perderam postos de trabalho. 1 milhão e 200 mil no comércio, 885 mil na construção civil, 727 mil de serviços domésticos. Temos ainda dados que nos assustam muito, deputado Orlando, é a questão de 5 milhões que não mais procurar emprego nesse país. Desistiram, não querem mais procurar porque não tem mercado de trabalho e o maior número do início da história do Brasil. Nós temos aqui uma projeção de uma taxa de desemprego em junho de 17,4%, isso representando 17 milhões de desempregados. Se somarmos, quem desistiu do mercado de trabalho serão mais de 20 milhões de desempregados no nosso país. Tudo isso somado a essa questão da pandemia, que vem, de certa forma, trazendo muita preocupação para todos nós. Essa desinformação e posicionamento do governo federal e a todo momento a gente assiste medidas de forma equivocada por parte do governo federal e que não tem proposta para poder realmente ajudar os trabalhadores e trabalhadoras do nosso país. E eu quero aqui, até no momento, vou voltar a falar, Marília, mas eu estou aqui ainda mais preocupado porque nós temos aí a medida provisória 936 e que nós tivemos a oportunidade de termos aí no Congresso deputados federais comprometidos com o povo brasileiro e que foram eles os responsáveis pelo valor de 600 reais de abono para todo o povo brasileiro que o governo federal queria que fosse só 200 mil reais, 200 reais e a gente hoje tem orgulho de ter esse Congresso brigando para poder defender essas pessoas que estão em grande dificuldade. Nós temos agora a oportunidade de estarmos com a medida provisória 936 mais uma vez sendo votada e a nossa esperança como eu, como dirigente sindical, como membro de um sindicato, de uma federação, de uma central, estamos aí pedindo para ver se conseguimos de certa forma garantir a prorrogação dessa medida provisória, porque ela de certa forma garante mais desemprego nesse país e hoje o que nós estamos vendo é que se acabar e se não continuar com o pagamento que hoje está previsto na medida provisória 936 para os trabalhadores e trabalhadoras, certamente esse número de desempregados vão aumentar em muito em nosso país, em nosso estado. Em Minas Gerais, os números são assustadores também, como todos os outros estados e nós estamos aqui, Marília, trazendo esse debate aqui na Assembleia Legislativa para a gente propor e a gente tem algumas ideias com relação a medidas que o governo tem que tomar, governo tem que fazer mais investimento, governo tem que fazer mais encaminhamentos nesse sentido, mas nesse primeiro momento eu quero fazer só essa consideração e ouvir todos os convidados para no final a gente poder fazer alguns encaminhamentos importantes no sentido de contribuir para a gente enfrentar esse momento de pandemia, esse momento de dificuldade que toda a nossa Minas Gerais, que todo o nosso Brasil está passando. E aqui eu quero agradecer muito ao Orlando, agradecer muito ao deputado Leonardo Monteiro por estar presente conosco, porque são os que estão nos representando lá no Congresso, lutando, e teremos aí a contribuição do nosso também, presidente do PCdoB, companheiro deputado federal, já foi deputado federal, o Adson Ribeiro, e que nós estaremos aqui juntos somando para podermos contribuir no sentido de encontrarmos saídas positivas nesse momento difícil que todos nós estamos passando. Só queria fazer essas considerações iniciais, desejar uma boa reunião para todos e para todas. Marília. Obrigada, deputado Celinho. Fez uma excelente abertura para essa audiência e antes de eu passar a palavra para a senhora Tânia, nossa convidada especial aqui também, que é presidenta do Conselho Regional de Economia de Minas Gerais. Obrigada pela presença, Tânia. Antes de passar a palavra para você, anunciar a presença também aqui de forma remota do deputado estadual Betão, que está lá em Juiz de Fora, mas nos acompanha nessa importante discussão. Só queria fazer uma consideração, porque o deputado Celinho também abordou muito a questão do desemprego, não só antes da pandemia, mas agravado com a pandemia, e também essa questão da medida provisória. Eu queria já colocar também uma preocupação para que os nossos convidados e convidadas pudessem discutir, que infelizmente aumenta muito ainda a nossa preocupação. em entrevista, ainda de forma informal, obviamente, o ministro Paulo Guedes, ele, da equipe econômica, ele anunciou, em primeiro lugar, que pretende manter a emenda constitucional 95, que coloca, que implementa, que determina o teto dos gastos públicos e trabalha na perspectiva de fazer uma reforma administrativa, com cortes para os serviços públicos, para os servidores públicos. Então, mantendo e fortalecendo ainda mais a política de austeridade fiscal. E nessa entrevista, ele anunciou que pretende dar um novo nome para o programa Bolsa Família, que seria formado através da junção de vários programas, como abono salarial, salário-família, seguro-defeso e outros programas. Então, criaria um programa de renda, que ele chama de Renda Brasil, colocando os recursos desses outros programas. E, como se não bastasse, também apresenta uma proposta de modificação na Previdência Social, de redução do teto da aposentadoria da classe média do setor privado, que hoje o teto é de R$ 6.101,06 para R$ 3.135. E, além disso, ele não abandonou a ideia de implementar a carteira de trabalho verde e amarelo, que nós sabemos que significa a supressão radical de direitos trabalhistas, inclusive direitos previstos no artigo 7º da Constituição. Então, a gente está vendo que o governo, pós-pandemia, pretende continuar com essa política de austeridade fiscal. E, no caso dos programas, como o Bolsa Família, ele pretende fazer um financiamento, não fazendo uma reforma tributária, taxando os mais ricos, muito antes, pelo contrário, ele quer que os pobres financiem os mais pobres, porque acaba com programas sociais para fortalecer e ampliar o programa do Bolsa Família. E a gente sabe que o programa Bolsa Família e esses outros programas sociais, eles cumprem um papel não apenas de amparar os mais vulneráveis, como também um papel de fazer circular os recursos na economia. Muito do que tem circulado hoje, nós sabemos muito bem, por exemplo, é o auxílio emergencial. E é por essa razão que a economia tem tido algum resultado em termos de consumo, em função desses programas sociais. Então, eu gostaria que os nossos convidados e a nossa convidada também pudesse comentar essas medidas, medidas que o governo pretende, já anuncia. E, fora isso, deputado Celinho, nós teremos em breve aqui, possivelmente, um debate sobre a questão da reforma da Previdência aqui no Estado. Eu, particularmente, acho, deputados federais que estão aí e nos acompanham, e também os nossos convidados e convidadas, o governo tem uma exigência de fazer reforma da Previdência, não tem exigência legal de fazer a reforma da Previdência agora. O que ele tem que fazer para manter a política de repasse é fazer a alteração da alíquota, porque a reforma da Previdência para estados e municípios, ela não foi aprovada na Câmara dos Deputados, ela ainda está na gaveta. Então, nós não teríamos necessidade nenhuma de fazer uma discussão no afogadilho aqui na Assembleia Legislativa sobre a questão da reforma da Previdência e prejudicar o debate com a participação popular. Então, eu acho que, nessa questão aí, deputado Celinho, eu queria que V. Exª estudasse, que é o presidente da comissão, na minha opinião, não temos que discutir e aprovar a reforma da Previdência aqui no Estado. A única exigência que nós teríamos que cumprir seria essa questão da discussão da alíquota. Bom, então vamos passar a palavra agora para a nossa convidada, a senhora Tânia, que terá dez minutos para fazer a sua consideração. Bom dia a todos e todas. Desculpe aí pelo meu atraso, demorei cinco minutos, mas, infelizmente, tive um problema no deslocamento. Mas é com muita honra, muita expectativa também que estamos aqui. Eu, como membro, presidente do Conselho Regional de Economia, e, antes de qualquer coisa, gostaria de cumprimentar a nossa excelentíssima deputada Marília Campos, que tem um trabalho, um papel importantíssimo nas discussões que dizem respeito aos temas ligados aos direitos e à luta pela manutenção das condições de vida da população mineira. O deputado Celinho Citrocel, que é o presidente da comissão também, que tem, eu agradeço pelo convite. Também gostaria de cumprimentar a todos os presentes e gostaria de iniciar essa discussão levantando dois pontos. Eu até preparei um material com alguns dados e informações a respeito do desempenho da economia mineira, do Brasil também, para a gente poder nortear e pontuar e sinalizar a situação da economia. Sabemos de antemão, e aí a deputada já apontou muito bem, e o deputado também, a respeito das questões e os problemas que antecedem a pandemia. Gostaria de destacar, primeiramente, que a proposta de precarização e de flexibilização das relações de trabalho e as mudanças tecnológicas, elas estão em curso há bastante tempo. E, infelizmente, o que a gente observa é que estão aproveitando dessa situação tão calamitosa que a sociedade brasileira e mundial convive para passar essas reformas que, de antemão, seriam extremamente mais dificultosas se tivesse a mobilização popular e a mobilização dos movimentos sociais. Então, eu levantaria aqui dois pontos. A primeira, a questão da política de redução de gastos públicos e a austeridade fiscal, que tem sido usada, não isso não é de agora, há mais de 15 anos, para conferir a maior rentabilidade para os que investiram no nosso país, principalmente na atividade não produtiva. E aí a gente chama a atenção da política de financiarização que os governos Temer e o governo atual têm usado, usado o Estado para aumentar a poupança internacional desses investidores, e mesmo que isso gere um endividamento público, endividamento público crescente. Então, esse é um processo que vem devastando e destruindo a nossa economia, ao invés de saneá-la. um discurso extremamente, que eu considero até criminoso, porque a nossa sociedade está sofrendo um processo de empobrecimento assustador. Então, ao mesmo tempo que a pandemia pode tirar vidas, o que está sendo feito, o que está sendo proposto, bem relatado pela nossa deputada Marília Campos, nos resulta em uma situação que cada vez mais a nossa sociedade se afasta da possibilidade de estar próxima das grandes economias que promovem algum nível de igualdade, algum nível de renda e algum nível de dignidade. Então, esse é o tema que eu me preparei para estar aqui debatendo com vocês hoje. Primeira observação que eu gostaria de ressaltar, se refere à taxa de desocupação ou à taxa de desemprego da população economicamente ativa. É uma das maiores que nós temos enfrentado. Não é isso? Com relação à redução, à redução ou à expropriação do direito de aposentar por parte da classe média, isso é um dado ainda mais gritante, porque a aposentadoria não é uma contribuição voluntária, não é isso? Ela é uma contribuição obrigatória que obriga as famílias a reduzir seu nível de renda durante toda uma vida e depois você achata esse direito, inclusive, constitucional de ter esse retorno para ter um mínimo de segurança na velhice. Então, nós estamos caminhando para uma sociedade que a maioria dos jovens vão ficar desempregados, porque o PIB, a projeção para o PIB é negativa, e, associado a isso, nós vamos ver o empobrecimento da classe média também, que é ainda que segura o nível de demanda efetiva neste país, por mais que a gente tende a negar as teses keynesianas, mas até agora os outros países do mundo conseguem retomar o crescimento a partir da indução de renda daqueles que têm níveis médios de renda. Então, neste sentido, nós podemos dizer que a gente está caminhando na contramão das políticas exitosas no mundo hoje. Então, esse é um cenário que chama, sim, para uma luta mais organizada, inclusive, por parte dos segmentos da classe média brasileira, que, até então, os mais pobres estão sendo atingidos, estão cada vez mais vulneráveis. Só para a gente ter uma noção, uma variação em dólar que quase chegou a sete em relação com a paridade com o real, vamos imaginar o que é realmente possível comprar com 600 reais. Então, isso está sendo visto como uma bonificação acima da possibilidade e das garantias que o Estado pode dar, que a previsão é reduzir para 400 reais. Fora que temos essa questão que a deputada levanta, que a junção de programas sociais, na verdade, é a eliminação do programa Bolsa Família para você usar os recursos da própria classe trabalhadora, os direitos assegurados, seja pela via da Previdência ou seja pela via do seguro-desemprego, que pode ser usado de forma indiscriminada por parte do setor governo para poder ajustar o caixa. Então, essa é uma outra questão que eu gostaria de ponderar. Antes de mais de qualquer coisa, eu gostaria de passar agora para a questão do nosso Estado. Podemos destacar a situação da economia do Sudeste, aí destacaria o Estado de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas. E são Estados que vêm enfrentando não só questões com relação à pandemia, mas antes, no caso do nosso Estado, nós temos aí um quadro que eu acho que é interessante retratar, que esses indicadores antecedem à Covid-19. Nós tivemos, temos uma retração de 0,3 do PIB em relação a 2019, em relação a 2018, enquanto o PIB brasileiro obteve crescimento de 1,1. Agora, imagina a situação do nosso Estado. São dados da própria Fundação João Pinheiro. A taxa de desemprego chegando a 10% da população economicamente ativa, então, esses são dados do IBGE de 2019. A nossa taxa de informalidade atingiu seu nível maior desde 2016, chegando a 40,1% da população empregada, não é isso? E isso é um dado muito alarmante, porque, se nós formos pensar que Minas sofre os impactos crescentes, principalmente da questão da indústria mineradora, que isso gerou efeitos complicados ao âmbito da nossa economia, mas a minério-dependência também é um quadro grave, quando a gente observa que a nossa possibilidade de crescimento estaria associada a retomada da minério-dependência, os estragos que essa indústria tem gerado. Nós sabemos que é possível ter manejos mais equilibrados, mais sustentáveis, o que se refere ao manejo e ao uso do recurso natural. Infelizmente, os estragos estão postos e a própria empresa, muitas das vezes, não quer honrar os seus compromissos. Não é isso? Então, esse é um outro problema também que permite explicar a queda do nosso produto industrial, fora o deslocamento da indústria automobilística, o setor siderúrgico e as quedas crescentes dos empregos de mercado formal, sendo que o setor serviços não cresce com a mesma condição com a geração de empregos de qualidade, muito antes, pelo contrário. Nós vemos setores dinâmicos como o setor bancos, que desempregou e usa o recurso tecnológico com bancos que já funcionam praticamente sem gente. Não é isso? O setor da saúde também desempregando pelo mesmo motivo. E, ao mesmo tempo, nós temos um governo, e estou falando na Casa do Povo e a minha casa também, um governo estadual que não tem uma liderança capaz de pontuar e redefinir as estratégias para que essa economia, que já foi muito pungente, que é a economia mineira, tivesse um desenvolvimento mais descentralizado e regionalizado, respeitando as potencialidades do Estado com o intuito de retomar o crescimento, inclusive incentivando novas atividades industriais do setor serviço. A ideia de criar startups para poder tornar uma economia vigorosa não tem sido suficiente no mundo para resolver os problemas das economias até hoje, pós-pandemia ou antes da pandemia. Então, isso que eu gostaria de levantar. Outro dado que é relevante, que é 20% da população mineira encontra-se em situação de pobreza e 5% em situação de extrema pobreza. Isso são dados de 2019. Creio que os dados de 2020 serão mais tristes do que esse apresentado. Então, nós vamos ver, no caso da própria COVID, que esse é um dos temas que a gente estaria trabalhando hoje, nós vamos observar, e aí temos vários dados aqui disponíveis acerca da situação, e aí também quero dizer que esses dados são dados formais, governamentais, mas existe a possibilidade de ser muito, o número de casos ser muito maior do que isso, mais de 21 mil casos confirmados, quase 10 mil casos em acompanhamento e os óbitos, 475 ocasionados pela doença, que atinge 569 municípios mineiros, não é isso? Cerca de 150 com registro de morte. Então, assim, nós não podemos pensar que essa pandemia já não está interiorizada. Ela está interiorizada e cada vez mais, e a gente teve, a gente tem uma situação que os próprios prefeitos, inclusive os governos locais, estão sendo pressionados para abrir a atividade, não é? e é interessante a atividade do setor serviço, comércio, não é? Mas você pode observar que a população, ela não está comprando como esperado, então, os preços estão subindo, não é? Nós estamos vendo um processo de crescimento aí dos índices de preço, claro que eles são pontuais, Da alimentação, inclusive, não é? Da alimentação, remédios, não é? Que, em alguma situação de calamidade, você teria que ter uma política de controle dos preços dos medicamentos, não tem, não é isso? Então, você vê nitidamente uma desorganização maior do que a necessária por falta de uma política pública, não só estou falando do caso do saneamento e da saúde, mas uma política pública que dê sustentação para que a sociedade viva esse momento. Então, nós observamos que o tipo de política que tem sido tomada, de medidas e a política que tem sido adotada é quase um laissez-faire, não é? Se você for contaminado ou se a população for contaminada, isso é um problema da família, da pessoa, ok? Nós temos o SUS, que é um sistema único de saúde, um dos melhores do mundo. muitos falam que ele é caríssimo, não, ele não é caríssimo, porque ele é mantido pela sociedade. Todos nós pagamos para que o SUS exista. Temos problemas, sim, com acesso, mas isso não pode dizer que ele não tenha condição de atender a população brasileira. Muitas economias no mundo gostariam de ter um SUS agora, e não tem, porque a sociedade não investiu nisso, a nossa sociedade investiu nisso. Então, nesse aspecto, quando você não permite que, pelo fato de você não querer mensurar o nível de contaminação, porque o teste é caro, isso é considerado desonesto no ponto de vista até do direito constitucional, do direito à vida. dizer que o teste é caro, que é melhor que haja um ajuste, o que eles chamam de efeito boiada, que vai chegar um momento que esse achatamento vai acontecer naturalmente, isso é, no ponto de vista da economia da saúde, é você aplicar a tese neoliberal para a saúde humana. Deixar o laissez-férre e o laissez-passez. Quem adoeceu, adoeceu, e quem viveu, viveu. Isso não é política de saúde, isso não é política, e a política econômica, nesse caso, ela está acima da vida. Os dados confirmam isso, eu não terei tempo suficiente para poder estar discutindo todos esses dados, mas eu gostaria de levantar essa situação. Então, a falta de uma política pública que garanta o direito à vida, ao alimento, ao tratamento de saúde adequado tem sido substituído pelo isolamento social. Mas eu pergunto, esse isolamento social, ele vai conseguir conter o número de pessoas adoecidas que vão ter que encher os hospitais para poder justificar o investimento na saúde pública? que é um outro quadro complicado. Se nós formos pensar que esse incremento em relação ao período aqui, do número de hospitalizações chega a 697%, de acordo com os dados epistemológicos, nós vamos ver o seguinte, falar que os hospitais estão vazios em determinadas cidades, não estão com superlotação porque existe uma política de isolamento social que tem garantido que essa curva se achate, mas nada segura de quando você abrir tudo, como já tem acontecido em outros países, que esse processo vai continuar. Então, é como se existisse duas visões, aquela visão que diz que existe um alarde em relação à pandemia e que isso tem gerado um custo do Brasil, refletindo, inclusive, no nosso estado, no estado de Minas, e também existe, por outro lado, aquela visão de que não era necessário fazer investimento em saúde pública. Inclusive, o Corecom Minas, juntamente com o Corecom do Rio, São Paulo e Espírito Santo, nós faremos um debate essa semana sobre a economia da saúde, para discutir exatamente essa relação entre a economia e a economia da saúde. Nós sabemos que os grandes grupos farmacêuticos, a grande indústria, ela tem, a nossa indústria farmacêutica também, o investimento que a nossa indústria tem, as nossas fundações, os nossos hospitais desenvolveram expertise suficiente para enfrentar uma pandemia como essa. Mas, as próprias medidas, terminando aqui minha apresentação, as próprias medidas que induziram o investimento público em setores essenciais decorrentes das PECs que foram aprovadas anteriormente, inclusive essa que diz que nós temos que reduzir cada dia mais o gasto público para manter a estabilidade econômica, é uma, diante da pandemia, isso não se justifica. O Corecom Minas entende que uma política pública fiscalista que somente visa equilibrar as contas para poder pagar os juros da dívida adquirida a taxas de juros altíssimas, que mesmo quando ela cai não reverte para a sociedade, não é uma política da vida, é a política da morte. Então, nesse cenário, nós temos a certeza que o teto de gastos e a reforma, a PEC número 186, que suspende a proposta de vinculação orçamentária e privatiza, fere o direito da população ao trabalho e à dignidade, seja trabalhadores da iniciativa pública, seja trabalhadores da iniciativa privada. Nesse sentido, eu apelo para os nossos deputados, no âmbito estadual e federal, as lideranças sindicais e todos aqueles que estão lutando pela dignidade humana, que solicitemos, que lutemos também para que a taxação do lucro e a reforma tributária seja que esteja na pauta do dia e não, de novo, retirar direitos de trabalhadores que lutam por manter seu único meio de vida, seja na vida do trabalho, no exercício do trabalho, seja na sua aposentadoria, porque caminhamos para uma sociedade empobrecida, sem trabalho e sem dignidade. Então, eu agradeço a todos, essa seria a minha finalização. O Curecom Minas está disponível sempre que for necessário a contribuir com a sociedade, com a economia mineira e também buscando alternativas. Somente para elucidar, atualmente estamos apoiando um grande projeto que é o Canto da Rua Emergencial, que é um trabalho desenvolvido pela Pastoral, juntamente com mais de sete parceiros, que busca criar um apoio para os moradores de rua que estão abandonados em Minas Gerais, abandonados em Belo Horizonte. Também temos desenvolvido trabalhos junto ao Observatório das Desigualdades Sociais, junto com a Fundação João Pinheiro e, atualmente, fazemos uma parceria também com as populações vulneráveis de Brumadinho, que incluem os quilombolas, indígenas, pequenos produtores e microempreendedores que estão sofrendo todos os impactos antes da pandemia e pós-pandemia. agradeço a todos vocês e estou disponível para um debate sempre futífero na tentativa de construir uma sociedade justa e humanizada. Obrigada. Tânia, obrigada pela sua exposição, que confirma a nossa convicção que a saída, sem dúvida nenhuma, é retomada do investimento público para que a gente possa não só salvar a economia, mas também amparar a população brasileira com políticas públicas na educação, na saúde, na assistência, nesse momento tão difícil que a gente está vivendo. E, para isso, a questão da Emenda Constitucional 95 é fundamental, imprescindível que ela seja revisada, porque, como todo mundo sabe, é importante que aqueles que nos acompanham pela TV Assembleia só existe teto para o gasto público, mas não existe teto para pagar os juros da dívida. E é por isso que a gente luta muito para que essa Emenda Constitucional seja revista. Somente o SUS, Sistema Público de Saúde, perdeu 20 bilhões nessa Emenda Constitucional 95. Então, certamente, ela é a centralidade da nossa intervenção. E agora, eu passo a palavra para o nosso companheiro, amigo, e também lutador, o nosso amigo presidente do PCdoB, o Watson. Tudo bem, Marília. Em primeiro lugar, eu queria dar um bom dia a todos e a todas. Eu queria saudar de forma especial a Marília, a deputada Marília Campos, que, de forma tão exitosa, preside essa reunião, dessa importante comissão do trabalho. Saudar também o nosso presidente, deputado Celinho Sintrocel, os deputados que nos acompanham, deputada Celise Laviola, deputado Carlos Pimenta, deputado Zé Reis, deputado Betão. Dizer que é um enorme prazer poder participar de um debate tão importante aqui da comissão. E também com esses dois grandes amigos, deputados federais, com os quais eu aprendi muito em Brasília, que são os deputados Orlando Silva, que, quando era ministro do esporte, eu tive a honra de ser secretário executivo do Ministério do Esporte, tendo Orlando como ministro, e o deputado Leonardo Monteiro. Senhoras e senhores, presidente Marília, eu penso que esse debate que procura discutir os impactos dessa pandemia e da Covid-19 no que diz respeito aos empregos e a economia como um todo, eu acho que que nos remete primeiro a um debate de suma importância que é a falência dos pressupostos neoliberais. Os países, mesmo centrais do capitalismo, se nós formos pegar países europeus ou mesmo os Estados Unidos, no cenário da crise, eles deram a seguinte diretiva para o mundo, olha, nós precisamos de fortalecer os Estados nacionais, ou seja, é impossível combater uma pandemia como essa diminuindo o papel do Estado. Então, a primeira coisa que chama atenção foi exatamente essa, se você pegar a Europa, você pega o caso da Itália, a Itália discute hoje a reestatização da Alitalia, que é a sua principal companhia aérea, a Espanha estatizou momentaneamente o sistema de saúde até perdurar a pandemia, ou seja, aquela máxima do Estado mínimo, que na cabeça de alguns é o Estado mínimo para os trabalhadores e um Estado máximo para o setor rentista, isso, como se diz, deu água, isso foi incapaz de apontar uma saída perante a crise. Se você for pegar uma economia como a norte-americana, ela mobilizou 2 trilhões de dólares, se nós levarmos em comparação, desculpa, Tânia, de não, eu estava na lista para soltar, desculpa, desculpa, a delicadeza, saudar a Tânia e a Cristina do Corém, nós fomos pegar, somente os Estados Unidos, mobilizaram 2 trilhões, isso é que vale dizer que é o mesmo somatório do produto interno do Brasil em 2017, eles mobilizaram isso para um dinheiro direto para o bolso da população mais vulnerável dos Estados Unidos, como forma deles, obviamente, suportarem a crise, as pessoas precisam comer, precisam comprar medicamento, precisam ter condições básicas de sobrevivência, mas isso tem um impacto também muito importante na ativação da economia norte-americana, ou seja, você injeta na economia norte-americana uma soma volumosa de recursos que é importante para combater a pandemia, mas é muito importante também para retivar a economia. Eu penso que o Brasil, como a Tânia muito bem disse, a situação econômica já vinha numa situação muito altamente delicada, o Brasil vinha antes da pandemia somando 13 milhões de desempregados, você tinha uma retração do PIB comparada ao ano anterior, você tem um degelo da indústria nacional, a indústria nacional diminui a participação no produto interno bruto a cada ano, você tem uma taxa de investimento do Brasil, que é o percentual do PIB investido, que é uma taxa muito reduzida, aliás, é uma das menores taxas da história do Brasil, ou seja, o cenário econômico brasileiro era um cenário já bastante difícil, ou seja, o que se avizinhava era o Brasil, na verdade, na contramão de um cenário mundial, ou seja, os grandes países do mundo que disseram, opa, nós precisamos de mais Estado, mais políticas públicas para induzir, olha que eu não estou falando aqui da China, que poderiam dizer, mas a China tem outra orientação política, tudo bem, eu estou falando de países capitalistas, como na Europa, como os Estados Unidos, eles adotaram uma medida em que o Brasil, em certa medida, adotou algo totalmente contrário, ou seja, então, num momento como esse, o que o governo brasileiro apresentou à sociedade? Um auxílio emergencial de 200 reais, as micro e pequenas empresas, elas estão morrendo, ou seja, a micro e pequena empresa é o setor que mais gera emprego e o que menos desemprega, especialmente em períodos de crise. 18 milhões de trabalhadores trabalham nas micro e pequenas Se você fala em Minas, nós estamos falando de 750 mil micro e pequenas empresas, algo em torno de 45% da massa salarial, algo em torno de 60% dos empregos formais, ou seja, e o governo aprova um pronamp para as micro e pequenas empresas, mas esse recurso não chega na ponta objetivamente. O que eu estou querendo dizer com isso, deputado Amaril, é que eu penso que tem uma questão que é de fundo nesse debate, não é apenas, a pandemia apenas acelerou esse processo, mas o debate de fundo é o seguinte, o Brasil precisa dar realce a um novo projeto nacional de desenvolvimento, essa é a questão central do Brasil, ou seja, o Brasil é um país continental, com uma economia bastante complexa, com uma população de mais de 200 milhões de habitantes, e o Brasil não tem um projeto nacional de desenvolvimento, o Brasil tem déficit em saneamento, por isso a pandemia também é agravada, o Brasil tem déficit em estradas e ferrovias, em aeroportos, em moradia, a questão urbana é um caos, basta ver o que a gente vive todo ano, Belo Horizonte, a todo ano nós sabemos, está escrito nas estrelas que vai haver enchente, isso é um problema ligado à infraestrutura, à desordem no espaço urbano, ou seja, então a primeira questão que se coloca é que o Brasil precisa retomar um projeto nacional de desenvolvimento, um projeto nacional de desenvolvimento calcado numa inversão, onde o setor rentista não pode ser ele o principal beneficiário desse Estado grande, ou seja, esse Estado tem que induzir as forças produtivas do país para que a gente possa experimentar um novo salto de desenvolvimento, de modernização da nossa infraestrutura, de geração de empregos formais, de crescimento, na verdade um conceito não apenas de crescimento, mas um conceito de desenvolvimento, que é um conceito mais amplo, então o pano de fundo é que eu penso que o Brasil abandonou isso, infelizmente, o processo brasileiro de 2016 para cá, com a saída da ex-presidenta Dilma, depois os dois anos de Temer e agora a eleição do Bolsonaro e do Paulo Guedes, eles apresentam à sociedade brasileira uma proposta que ela é ultraliberal, você vê aquela reunião que foi noticiada para a sociedade brasileira no dia 22 de abril, a preocupação deles é vender o Banco do Brasil, mas por que vender o Banco do Brasil? O Banco do Brasil, pelo que me consta, aliás, a sua trajetória do movimento sindical é como bancária, o Banco do Brasil, o que me consta, não é um banco deficitário, então a ideia do governo é desregulamentar, privatizar, é diminuir o papel do Estado, é submeter o Brasil de forma subserviente a esse conserto internacional das nações, onde por isso, aí também se insere, fazendo aqui uma digressão, os ataques à ciência e tecnologia, os ataques às universidades, porque é como se o Brasil não pudesse ser um país plenamente desenvolvido, soberano, autônomo, é como se nós tivéssemos que nesse conserto internacional ser um país que continuássemos a exportar café, minério de ferro, não produzir produtos com alto valor agregado, não retomar o papel da nossa indústria, então o pano de fundo que eu acho que a crise só exacerbou é que a orientação da macro-política econômica e da política como um todo nacional ela abre mão de um conceito fundamental, qual é o projeto, qual é o projeto nacional de desenvolvimento, qual é o projeto de nação, porque se eu tenho isso claro, eu sei qual é o papel da indústria nesse aspecto, eu sei qual é o papel da micro e pequena empresa, eu sei qual é o papel dos vários setores, agora se isso não está claro, o Brasil não consegue também se encontrar, ou seja, nós temos uma política que é essa, é uma coisa fortuita, ou seja, é um ministro da economia, você imagina se você fosse, deputada, imagina numa audiência com algum membro do alto escalão do governo da economia da China, você fosse explicar um chinês que no Ministério da Economia do Brasil tem uma secretaria de desinvestimento, isso é uma insanidade, então, o que estão fazendo com a economia brasileira e que a pandemia reforça, vai deixar isso mais nítido, como disse bem a Cristina, é um crime de lesa pátria, ou seja, nós estamos minando as bases para que o Brasil possa, após pandemia, ter alguma possibilidade de retomar o seu desenvolvimento, a sua indústria nacional, o seu crescimento. Eu penso que o desafio principal para esse próximo período, primeiro, é claro, nós temos que nos solidarizar com, eu acho que o que é mais grave, a face mais cruel dessa crise são as mais de 42 mil pessoas que perderam as suas vidas, e isso é algo irreparável, a dor para os familiares, os entes queridos que foram embora. Uma segunda face que, para além dessa face humana, que será muito cruel, é exatamente esse problema do desemprego, ou seja, do aumento da miséria, como foi muito bem colocado, nós temos um teto de gastos que é algo draconiano, eu fico imaginando como se calcula uma inflação médica, uma população que ela envelhece a cada ano, como é que eu fico 20 anos sem reajustar os investimentos na saúde, ou seja, isso é um equívoco completo, ou seja, essa ideia ortodoxa, ultraliberal, de você tornar mínimo o Estado para quem precisa, um Estado muito gorbo para aqueles que sempre se alimentaram do Estado, especialmente o setor rentista, mas alguns eixos, eu acho que a gente deveria tentar também aliar, como desafios para combater isso. Primeiro que fica claro, volta com mais força, essa questão do Brasil ter uma renda básica para as pessoas, é inadmissível um brasileiro não ter uma renda mensal. Eu lembro que o Bolsa Família, tinha muitos estudos que demonstravam isso, cada real aplicado, por exemplo, no semiárido brasileiro, no norte mineiro, isso se reproduzia em dois pontos, três pontos, alguns reais, tamanho que isso mobilizava a economia local. Então, primeiro, acho que uma bandeira que o senador, ex-senador Eduardo Suplicy, sempre levantou no Congresso Nacional, concluindo que é o problema de uma renda mínima, acho que isso volta à tona, nós vamos prover às pessoas de terem condição de sobreviverem, de ter uma renda. Uma segunda questão, eu penso que nós deveríamos dar muita atenção, porque a retomada, ela tem dois caminhos, um caminho estruturante, eu não sei se o mundo permitirá isso a curto prazo e com o governo que nós temos no Brasil atualmente, se há convicções para isso, mas o caminho estruturante é o que eu falava aqui inicialmente, nós precisamos definir um projeto nacional de desenvolvimento e perseguir isso. Como eu acho que a correlação de força não é possível para isso no momento, eu acho que especialmente os estados e as prefeituras vão ter que utilizar muita criatividade para poder, nesse cenário, garantir postos de trabalho e garantir renda. Então, por exemplo, ter uma política que seja mais efetiva para as micro e pequenas empresas é algo importante, eu estou falando aqui de setores de comércio, setores que movimentam muito a economia, estimular mecanismos em Minas Gerais, como arranjos produtivos locais em vários segmentos da produção, eu mesmo, quando fui secretário aqui em Minas, de desenvolvimento regional, nós estimulamos o arranjo produtivo local aqui em Belo Horizonte dos móveis, arranjo produtivo local das cervejarias artesanais, tem arranjo produtivo local da suinocultura no interior do estado, então, esses arranjos podem otimizar mais as atividades econômicas. E Minas tem muito peso na economia nacional, o que se chama de economia popular, algumas economia criativa, mas, por exemplo, essa questão do artesanato, a questão de... Ou seja, nós temos que, de forma criativa, ver como gera posto de trabalho. Eu lembro que, por ocasião da Olimpíada, em 2008, eu estava, inclusive, com o ministro Orlando na China. E me chamava a atenção, Cristina, que a gente ia passar no detector de metais e você passava ali e tinha 10 pessoas, 10 chineses. Eu achei aquele estranho, mas por que não tem uma pessoa só? Eles diziam, não, aqui nós temos um bilhão e meio de pessoas. Se nós não gerarmos postos de trabalho para que as pessoas tenham ocupação em renda, nós não damos conta. Então, eu acho que o Brasil vai ter que ver frentes de trabalho, as políticas públicas, compras governamentais. As compras governamentais talvez tenham que exigir que o dinheiro fique mais no município, para que isso possa ajudar na economia local, gerar mais empregos. Então, eu acho que, para além dessa questão estruturante, nós temos que adotar medidas específicas também que possam auxiliar na retomada dos empregos. E, por fim, Marília, o que Minas precisa, eu penso, e essa casa aqui tem dado exemplo disso, a Cristina também falou muito bem sobre isso, Minas talvez tenha que relançar um novo manifesto aos mineiros. Minas é vocacionada a um Estado que sempre jogou muito papel na política nacional. Infelizmente, o que a gente tem visto recentemente no atual governo é um papel de subserviência ao governo federal e de muito pouco peso nas decisões nacionais. E, sempre que Minas esteve fora das decisões nacionais, as crises se abateram mais sobre nós, até pelas dimensões do Estado. Então, eu acho que uma das saídas também para o impacto econômico no pós-pandemia em Minas, além dessas saídas específicas e no campo da economia, é também uma saída política. Ou seja, nós precisamos retomar um papel de protagonismo de Minas nas decisões políticas nacionais. Caso contrário, o nosso Estado continuará perdendo espaço, perdendo a economia, se tornando um Estado mais empobrecido. E isso é algo que preocupa, claro, a Assembleia, todos nós mineiros, que queremos ver o Estado desenvolvido. Então, agradecer aqui pela oportunidade e valorizar extremamente a importância e a pertinência desse debate e me colocar aqui à disposição também para quaisquer esclarecimentos. Obrigado. Obrigada, Watson. E essa questão que você coloca, o ato da renda, o projeto de renda mínima, é inclusive fundamental para uma economia onde 40% dos trabalhadores e trabalhadoras estão na informalidade. e a gente viu que nessa pandemia não tem nenhuma proteção, não tem proteção previdenciária, trabalhista, daí o auxílio emergencial que ficou muito visto como necessário, imprescindível para garantir a sobrevivência, é muito importante que seja transformado ou que se tenha uma política de renda mínima. E também ressaltar que na sua fala essa questão do projeto de desenvolvimento nacional fundamental para assegurar a soberania. Então, a questão da soberania nacional está em jogo se nós não tivermos um projeto que, de fato, recupere a nossa economia no Brasil. Obrigada, Watson. Nós vamos ouvir agora o deputado federal Orlando Silva e aproveito para anunciar a presença remota do deputado estadual Guil Pereira está aí com a gente. Obrigado pela presença, deputado. Orlando? Bom dia. Bom dia, Marília. Bom dia. Querida, é uma alegria te ver ainda aqui de longe. Admirei muito, acompanhei teu trabalho como prefeita e acompanhei teu trabalho como deputada. tenho muita alegria de poder vê-la comandando essa sessão. E feliz por ter muitos amigos aqui. O Celinho, nosso presidente da comissão, agradeço, Celinho, o convite, a oportunidade de participar da conversa. O companheiro da comissão de trabalho, né, Leonardo? A gente era presidente e vice-presidente juntos da comissão de trabalho da Câmara. O Adson, que é um irmão nosso, tivemos muitos momentos caminhando juntos. Eu queria cumprimento a todos que participam dessa sessão, em especial a presidente do Código de Minas, e dizer assim, Marília, deputada Marília, eu estou muito alinhado com as questões que eu ouvi até aqui, né, teria muito pouco a acrescentar, mas queria chamar atenção para alguns aspectos. Primeiro, nós vivemos numa ilha, né, nós vivemos num mundo, num mundo que tem uma integração global importante, e o Brasil, já, a sua economia já se arrasta desde 2010. 2010 foi o último ano em que houve um crescimento econômico relevante da economia brasileira, coincidiu com o período em que havia uma política de desenvolvimento social muito forte, né, o governo presidente Lula, o governo presidente Dilma, era um momento de uma ofensiva de políticas sociais, políticas redistributivas, então, vivemos um crescimento econômico associado com políticas redistributivas, mas o fato é que, a partir de 2010 para cá, nós temos tido suspiros, mas a economia brasileira vem se arrastando, tivemos aqueles episódios de 2013 que tiveram impacto muito grande, episódios da política que impactaram na economia, tivemos 2015, 2016, em que episódios da política impactaram na economia, e o fato é que a última década, sobretudo a partir de fenômenos na política, nossa economia tem praticamente se arrastado. O que agrava a nossa situação vai além da pandemia, mas incorpora a pandemia, porque nós temos no mundo, no último período, desde a crise de 2007, 2008, um baixo crescimento, ainda que a China tenha recuperado um pouco, ainda que os Estados Unidos tenham recuperado um pouco, na média, essa década teve um baixo crescimento da economia mundial, nós temos um processo de reestruturação produtiva na economia capitalista, a chamada quarta revolução técnica e científica, tem reorganizado, refeito a forma de produção do capitalismo e produzido inclusive as centenas de milhares, aos milhões, os deserdados, pessoas que ficam à própria sorte, sem que haja um lugar na economia para que essas pessoas possam ocupar o seu espaço e tudo isso se dá no momento de mudança na geopolítica internacional, anota aí deputada Marília, logo após o fim dessa pandemia vai haver uma revisão de certos conceitos que apareciam como consolidados, por exemplo, as chamadas cadeias globais de valor, esse tema vai ser revisto, hoje, quando nós observamos a gravidade da crise do mundo, onde se procura ventiladores automáticos, onde se encontra? Na China, respiradores, onde se encontra? Na China, equipamentos de proteção individual, onde se encontra? Na China, é evidente que isso não vai passar em cólomo, e essa ideia de separação, especialização no mundo, nas cadeias globais de valor, isso vai ser posto em xeque, portanto, é uma crise, a pandemia alcança o Brasil, quando nós nos arrastamos no crescimento baixo da economia, quando há uma profunda alteração no processo de produção econômica do capitalismo, quando há uma alteração na geopolítica do mundo, e tudo isso, no nosso caso, é temperado com uma tragédia política, que é o governo de Jair Bolsonaro. Eu disse que 2013 e 2015-16 foram momentos em que a política interviu na realidade brasileira, deprimindo a economia, e o governo Bolsonaro é mais um exemplo de política interferindo na realidade brasileira, deprimindo a nossa economia, porque longe de ser o governo um dínamo da retomada da atividade econômica, o governo é um fator de contração da atividade econômica, social, e de combate à desigualdade no país. Portanto, as notícias que eu trago não são boas, mas é a forma como eu vejo o quadro em que nós nos metemos. Evidentemente que a pandemia exige distanciamento social, e o Brasil está certo em fazer o distanciamento social, apesar da atitude do presidente da República. Aliás, já tem evidências de quem flexibiliza esse distanciamento e expõe a população a riscos maiores, cresce a incidência de contaminados e posteriormente de mortes. Então, a pandemia exige o distanciamento social, e o distanciamento social leva a economia para o chão. Você tem poucos setores que conseguem funcionar nesse ambiente. E o fato é que, mais que nunca, como falou o Adson, pressupostos do chamado consenso hegemônico da economia como papel do Estado são postos em cheque. O Estado brasileiro precisa atuar. Eu fui, deputado Amarilha, deputado Celinho, relator do decreto legislativo que reconheceu o estado de calamidade pública no Brasil. E o que é que nós falamos nesse decreto que foi ratificado pela Câmara e pelo Senado? Com base no artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal, nós desobrigamos o governo de cumprir meta fiscal. hoje o governo federal não precisa cumprir nenhuma meta fiscal. E isso está previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. Precisa ter uma autorização do legislativo. O legislativo deu essa autorização. Portanto, o que o Estado tem que fazer é atuar para garantir a atividade econômica, claro, o SUS, o serviço de saúde, mas atividade econômica protegendo empresas, empregos e renda dos trabalhadores. vai gastar? Vai, mas não há alternativa. O Trump, que é o ídolo do presidente do Brasil, ele colocou na mesa um pacote de 2 trilhões de dólares. Consta que a França estima investir 20% do seu PIB na recuperação da economia. E não faz sentido o Brasil contar moedas. Não faz sentido o Brasil contar moedas ignorando o drama que afeta tantas empresas, trabalhadores e trabalhadoras do Brasil. Portanto, o Estado, na guerra, o Estado tem um papel-chave no suprimento das suas tropas para enfrentar o inimigo, no caso do coronavírus, e no trabalho de reconstrução. E o importante é que se nós não adotarmos medidas de política econômica que reduzam o impacto dessa crise econômica, o buraco vai ser mais fundo e a saída desse buraco vai ser mais difícil. Também tem esse impacto de médio prazo as medidas que são adotadas nesse momento para a proteção de empresas, empregos e renda. O governo acertou quando fez o diferimento de impostos, quer dizer, adiou o pagamento de impostos para as empresas, é correto. O governo errou quando montou um modelo de financiamento da folha de pagamento que dava margem para os bancos ganharem. Por isso que você teve um uso abaixo de 5% daquilo que foi disponibilizado para financiamento da folha de pagamentos. O governo apresentou semana passada um pacote para micro e pequenas empresas, mas precisa ser desburocratizado. É preciso desburocratizar, garantir que o dinheiro chegue para o pequeno empreendedor, chegue para o micro empreendedor individual, o dinheiro chegue para a média empresa, até porque não tem emprego sem empresa. Você tem que preservar as empresas para garantir os empregos. E você tem que respeitar a dignidade humana mantendo o auxílio emergencial. O deputado Leonardo Monteiro foi ativo, importantíssimo, na construção desse auxílio emergencial. Nós queríamos colocar por mais tempo do que três meses, porque nós sabíamos que três meses seriam suficientes. O Bolsonaro está dizendo que vai reduzir, mas ele não pode reduzir, a não ser que ele edite um novo diploma legal, que a lei votada no Congresso autoriza prorrogar o programa, mas não reduzir valor. Para que ele reduza o valor, como se fala, vai ter que editar a medida provisória. E se editar a medida provisória, eu duvido, duvido e eu dou que o Congresso Nacional aprove a medida provisória reduzindo o auxílio emergencial. E tenho convicção que os deputados e senadores terão responsabilidade com o povo pobre, é uma renda para garantir dignidade ao povo pobre. Então, eu acredito que esse é um tema importante para que nós reduzamos os impactos econômicos e sociais. A medida provisória 936, que tem uma ideia justa, que é manter o vínculo de trabalho, parte de princípios equivocados, a minha opinião, por exemplo, nós defendemos a Constituição e o artigo 7º da Constituição é explícito, ele fala que você só pode ter redução de salário se houver acordo ou convenção coletiva. E, para nossa surpresa, o governo previu um acordo individual e, mais grave, o Supremo Tribunal Federal ratificou essa leitura do governo, errando, lendo de modo distorcido a Constituição. De todo modo, na tramitação, eu tive a honra de ser relator, nós conseguimos ampliar o universo de trabalhadores onde o acordo coletivo é obrigatório, reduzindo de 3 para 2 salários mínimos o piso, a partir de onde é obrigatório o acordo coletivo, nas médias exigentes e empresas. Nós tivemos a oportunidade de resgatar o princípio da ultraatividade, quer dizer, quando vence um acordo coletivo, ele é prorrogado até o novo acordo, isso vai valer durante a calamidade pública, que é uma questão importante, não haverá aumento de salário, mas os benefícios e os direitos das convenções coletivas, eles serão protegidos. Temas que estavam sem regra clara, por exemplo, o salário e maternidade integral para a mulher gestante, ainda que ela tenha sido alcançada por suspensão do contrato de trabalho ou redução da jornada, está assegurado o salário e maternidade do valor integral, original, a que essas mulheres fazem direito, a vedação de demissão de pessoas com deficiência, também tem um caráter de direitos humanos nessa medida e nós não conseguimos avançar em dois temas importantes, que eu coloquei no texto, mas fomos derrotados no plenário. Primeiro, fazer com que a homologação da demissão fosse feita no sindicato, de forma a proteger o trabalhador. O sindicato dá um suporte ao trabalhador informando sobre seus direitos e a forma de calcular o benefício que é pago aos trabalhadores. Eu queria uma fórmula de cálculo que garantiria renda integral para todos os trabalhadores que recebem até três salários mínimos, mas aí apareceu a velha e boa luta de classes no plenário da Câmara dos Deputados. O governo com seus aliados e até opositores conservadores se juntaram para impor o cálculo do governo que tem como teto o seguro-desemprego R$ 1.800 contra a nossa posição do campo da oposição que garantia a renda integral de quem recebe até três salários mínimos. Nós tivemos 155, eles tiveram 315 votos, ou seja, o dobro dos votos que nós obtivemos. Quanto se diz respeito à renda de trabalhador, à proteção de emprego, infelizmente, a maioria do Congresso Nacional não tem nenhum compromisso. E essa derrota era também educativa para que nós possamos sinalizar para a classe trabalhadora brasileira a necessidade da sua intervenção na cena política do país, porque só com outro balanço de forças é que nós vamos ter condições efetivas de preservar a economia brasileira, sobretudo o emprego, num ambiente, como falou o deputado Celinho, muito grave. Imaginem que 12,9% de desemprego, que é o dado oficial do IBGE, são 14 milhões de trabalhadores. E há uma especulação de que há um desemprego muito maior. Celinho, há quem diga que o desemprego já chegou a 16%, mas o distanciamento social tira da busca pelo emprego muita gente. Há quem fale que nós podemos ter 16%, que significaria 17, 18 milhões de trabalhadores desempregados no Brasil. O que é pior, você está desempregado sem perspectiva de emprego, porque você não tem um horizonte de retomada do crescimento econômico. por isso que será muito importante, como foi dito aqui por muitos, nós termos uma estratégia, o Parlamento Brasileiro vai ser obrigado a ter uma agenda que estimule o crescimento econômico, porque infelizmente, se depender do Paulo Guedes, nós estamos ferrados. O Paulo Guedes é desse tipo de gente formada na Universidade de Chicago, se fala Chicago Boys. Na Universidade de Chicago, a aula de gasto público, a aula sobre o Estado, não existe, então ele não faz a mais remota ideia, não faz a mais remota ideia do que seja investimento público. E a gente de desorganizar a ação do Estado e privilegiar a ação do setor privado, particularmente do setor de bancos. Por isso que, para nós, vai ser importante o deputado Leonardo e outros deputados atuarem no sentido de organizar uma agenda para a retomada do crescimento econômico. Na verdade, a agenda provavelmente deverá ser de reconstrução da economia brasileira. Claro que sempre pode ter uma ou outra oportunidade. Você vai ter, por exemplo, um peso, eu acho muito grande, maior ainda, para o agronegócio. Não tenho a menor dúvida que o agronegócio brasileiro vai ter um peso maior ainda na economia internacional. Mas você vai ter desafios como da indústria, por exemplo. A indústria de transformação do Brasil, hoje, está no patamar dos anos 40, no que diz respeito à proporção do PIB. Esse é um desafio fundamental. Não tem país desenvolvido sem indústria. Então, tem uma chave que nós vamos ter que enfrentar nessa fase de reconstrução num país que está, infelizmente, à deriva, não tem um comando central, mas é o que nos resta. Como se diz, é o barro que nós temos para amassar. É esse. Então, vamos amassar esse barro e trabalhar uma agenda envolvendo agentes econômicos, o parlamento, a sociedade brasileira, os trabalhadores, para sair. Já vivemos momentos que estão lutando difíceis quanto superamos. Vamos superar essa também, viu, Marília? Vou seguir aqui acompanhando e aprendendo com vocês nessa manhã. Um grande abraço a todos. Obrigada, deputado Orlando. Mas eu acho que agora a gente está com a facilidade maior de fazer uma agenda em defesa dos direitos, por uma maior presença do Estado, na economia, na educação, na saúde, porque a sociedade está vendo que através do Estado é que as pessoas podem ser amparadas com a questão da assistência social, é através do papel do Estado que nós podemos promover o desenvolvimento econômico, é através do Estado que a gente pode salvar a economia. Talvez as pessoas agora estejam mais sensíveis a esse debate, a essa discussão, e talvez contrariando muito as teses daqueles e daquelas que defendem que o Brasil seja leiloado com as suas empresas, com as suas políticas. Mas parabéns pela sua fala e eu sei que Minas Gerais pode contar com Vossa Excelência aí na Cama para aprovar esses direitos do povo e defendendo a soberania nacional. Muito obrigada, deputado Orlando. E agora nós vamos ouvir o nosso deputado Leonardo, deputado federal, o nosso deputado federal, Leonardo Monteiro, por dez minutos. deputado. Quero 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 cumprimentar o Celinho, o Celinho do Citrocel, deputado estadual, parabéns nesta audiência pública. Celinho, que além de deputado atuante, companheiro do PCdoB, ele é sindicalista, militante no Vale do Aço, um grande companheiro e que sempre está na Assembleia fazendo a resistência, defendendo e promovendo a luta dos trabalhadores. Parabéns, e o Celinho. Quero também saudar Marília, deputada estadual Marília, em nome dela, o Celinho, quero cumprimentar todos os deputados estaduais e deputadas que participam conosco da audiência pública. Marília, que foi prefeita de contagem, muito sucesso, uma grada estadual, sobretudo nessa luta dos direitos, dos direitos previdenciários, a gente sabe dessa luta que ela implementa aí na Assembleia. Quero também cumprimentar os meus companheiros e colegas deputados, o deputado Adson Rodrigues, foi colega meu também deputado em Brasília, presidente do Estado do PCdoB, saudar Orlando Silva, nosso grande companheiro, companheiro que estamos em várias frentes em Brasília na defesa e nos direitos dos trabalhadores, sobretudo na comissão de trabalho. Lembro que nós conseguimos fazer uma resistência muito forte na comissão do trabalho, sobretudo quando ele é presidente da comissão na condição de vice-presidente. Para mim, é uma grande vermos aí, estou vendo também outras pessoas importantes e palestrantes que já se manifestaram, como a senhora tantinha economista, estou vendo aí também o Sebastião, o Sebastião Soares. Então, eu quero saudar todos vocês, toda a população de Minas Gerais que acompanha essa audiência pública, dizendo a minha alegria, mesmo à distância, poder revê-los, agradecer o convite, viu, Selim, por estar em deficiência pública, que tem o objetivo de discutir a medida provisória 936, que é uma medida provisória, que é um preâmbulo interessante, porque é a manutenção do auxílio emergencial, do emprego e da renda para os trabalhadores e trabalhadoras nesse momento da pandemia. Olha, se a gente observar esse preâmbulo, seria uma medida provisória interessante. O problema é como todos que já me antecederam já deixar bem claro, nós vivemos um momento muito difícil e interessante, e é esse momento da crise, a crise econômica que nós estamos atravessando, a crise política aprofundada cada vez mais pela desorientação, pela forma que esse governo, o governo Bolsonaro, implementa o modelo de administração e parece que ele implementa de fato aquilo que ele anunciou lá no início do seu governo e era destruir tudo o que tinha sido construído até o momento da posse dele e vivemos uma crise sanitária promovida pela pandemia do coronavírus. Então, é um difícil que nós atravessamos. A crise econômica, como bem disse o Watson, o deputado Orlando, ela já vinha antes da pandemia. Até nós tivemos oportunidade de aprofundar e de acompanhar o aprofundamento da crise desde a articulação do golpe lá atrás, 2014, na reeleição da presidenta, quando o setor descontente da elite brasileira não colocou abertamente que nem ia deixar de uma governada. A partir daí, daquilo ali foi um não é? Uma prova o tempo todo e nós vimos então que começou a aprofundar então o desemprego no nosso país. Depois, o governo Temer, nós vimos a edição da medida provisória da emenda da funcional 95 e depois no governo Bolsonaro agora a reforma da Previdência lá atrás, da reforma trabalhista com a reforma da Previdência foi no risco de cortar direitos, de eliminar direitos da classe trabalhadora. Nós fizemos uma resistência muito grande lá na Câmara, me lembro, junto com o deputado Orlando, o deputado Atos também, quando passou por lá e inclusive com vários setores do movimento não é? Foi toda a diferença que nós fizemos e conseguimos salvar alguns direitos, mas a classe trabalhadora perdeu muito com os cortes implementados durante a reforma trabalhista e sobre a reforma da Previdência. Construíram um discurso para a sociedade que precisava de reduzir o Estado. Era necessário ter um Estado mínimo. Nós estamos vendo agora a contradição. Marília Ange falava para mim, ela estava dizendo, e é verdade, nós estamos vendo agora a importância do Estado forte. Ai de nós se não fosse o SUS, com todas a idade, mas se não fosse o SUS, estaria morrendo muito mais pessoas. O que está salvando vidas é ter um sistema de saúde pública que consegue estar atendendo todas as pessoas, sobretudo nos nossos Estados de Minas Gerais. Então, esse é o momento para a gente fazer a discussão da importância do Estado, do Estado como indutor de desenvolvimento, um Estado que pode promover investimentos, gerando emprego, gerando renda. Nós tivemos exemplo antes quando o Estado estimula a construção de habitação popular. Isso gera renda para o pedreiro, para o carpinteiro, para o eletricista, para o comerciante, que passa a vender mais. o governo quando implementa, o Estado como implementa o programa de iluminação, luz para todos. Você melhora as condições gerando emprego, gerando renda. Então, esse é o momento adequado, por isso que o Estado está de parabéns do Celinho, quando requer na Assembleia Legislativa de Minas Gerais um ótimo como essa, temos um debate sobre a medida provisória 936, gestão de emprego, de renda no período da pandemia, mas também essa discussão que interpassa o papel do Estado como indutor de desenvolvimento. Olha, nós estamos vendo que esse modelo de política implementado pelo governo Bolsonaro, pelo ministro Paulo Guedes, aprofunda, pega no nosso país. Nós já tivemos agora, no mês de maio, foram 860 mil pedidos de seguro desemprego, são mais de 10 milhões de brasileiros desempregados. Então, um aprofundamento do desemprego causado, sobretudo, pelo desgoverno do governo Bolsonaro, que administra o país com uma incapacidade muito grande de administrar esse período sério que nós estamos atravessando. as pessoas estão morrendo tanto a nível do nosso país, como, sobretudo, nas nossas cidades. Aqui no estado de Minas Gerais, nós estamos vendo também a incapacidade do governador do estado de Minas Gerais. Aquela história dos hospitais regionais que iniciou na época das vacas gordas, em mim, na construção de cada hospital por região. Em governador Valadares, nós temos um hospital regional praticamente pronto, dentro do prédio, da estrutura acabada, com vários equipamentos instalados. O propus para o governador do estado e para o prefeito da cidade de Valadares que a gente aproveitasse esse momento e abrisse o hospital regional em Valadares. O recurso para o acabamento da obra já foi liberado por um acordo feito na renova oriunda das consequências do desastre do crime de Mariana. Portanto, há o recurso de R$ 76 milhões para terminar a obra, mas por falta de liderança do governador do estado e do prefeito de Valadares, eles não conseguem terminar a obra, abrir o hospital. Nós teríamos o hospital aberto para atender as mãos da pandemia do coronavírus e, consequentemente, o hospital definitivamente. Portanto, há uma incapacidade muito grande dessas lideranças de colocar o estado um promotor, um indutor de desenvolvimento. Acho que, nesse momento, é necessário aprofundar essa discussão do papel do estado, os grandes projetos do governo federal, do governo do estado de Minas Gerais, e nós podemos estar, nosso município também, discutindo território, discutindo projetos, possam gerar emprego, gerar renda, a partir da realidade local, fazendo parcerias, seja com setores tradicionais das nossas comunidades, como, por exemplo, o setor cultural, como a agricultura familiar, como a iniciativa privada. Então, eu queria, nesse momento, dizer que a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputados do Centro Alceu, está de parabéns pela realização dessa audiência pública. Vejo que, nessa medida, provisória 936, tem uma questão também que eu acho que é muito importante para nós, da classe trabalhadora, do movimento sindical, dos trabalhadores em gerais. Um é a questão da redução proporcional da jornada de trabalho. O outro é a suspensão temporária do contrato de trabalho. Como disse, me parece, o Pedro Silva, para nós é importante que instituições fossem realizadas através das entidades sindicais. Nós não podemos deixar que o trabalhador, sobretudo, no momento de crise econômica e de crise sanitária que nós estamos vendo, de ameaça de desemprego, cada vez mais o desemprego aprofundando, tenha que fazer a negociação individual entre o patrão e o trabalhador. É necessário que o trabalhador pudesse estar representado pela sua entidade representativa, enquanto entidade sindical. Isso é uma questão importante que nós não conseguimos assegurar na Câmara dos Deputados, na votação da medida provisória 936, e essa medida provisória agora está no Senado, já recebeu centenas de emendas, mas é necessário que a gente conseguisse fazer essa discussão, mesmo ainda no Congresso Nacional, quem sabe ela retornasse à Câmara dos Deputados para poder assegurar os direitos trabalhadores, as trabalhadoras, sobretudo preservando a autonomia das entidades sindicais. No mais, muito obrigado, Celinho, muito obrigado, Marília, estamos à disposição e o nosso mandato fazendo a resistência em Brasília para evitar a perda ainda de direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras. Muito obrigado. Muito obrigada, deputado Leonardo Monteiro. Quero avisar a todos e todas que nos acompanhavam pela TV Assembleia que nós não estamos mais ao vivo, mas quem puder nos acompanhe pelo site da Assembleia. Nós estaremos no site. Deputado Leonardo, muito obrigada pela sua participação. Estamos aí firmes na luta junto com a Câmara dos Deputados para a Manutenção dos Direitos do Povo, dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, reforçando que o Legislativo Federal tem tido um papel fundamental, particularmente, nessa conjuntura. Nós nunca vamos nos esquecer que a proposta de auxílio emergencial era de R$ 200,00. Foi através da luta dos deputados e deputadas federais, pelo menos uma grande parte, é que esse aumento foi garantido para R$ 600,00 e R$ 1.200,00. Certamente, não é um valor que dá para garantir a sobrevivência integral, mas eu diria que ele tem sido fundamental para garantir o mínimo de dignidade para aquelas pessoas que estão com a renda reduzida, que perderam seus empregos ou que estão em situação de vulnerabilidade. Nós estaremos juntos aí para defender, em primeiro lugar, que esse auxílio seja prorrogado e também que ele seja ampliado, porque foram quase 100 milhões de pessoas que se inscreveram, num primeiro momento só 50 milhões receberam e agora foi liberado para mais 30 milhões, mas ainda estão de fora milhões de trabalhadores e trabalhadoras que precisam do amparo desse auxílio emergencial. Estamos aí na luta, na resistência e propondo justiça social. Muito obrigada, Leonardo, muito obrigada também ao deputado Orlando. Nós vamos ouvir agora o senhor Afonso Maria Rocha, que é superintendente do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Minas Gerais, que tanto empregam, né? Muitos trabalhadores e trabalhadoras estão nessa microempresa. Por favor, com a palavra, o senhor Afonso. Bom dia a todos. Vamos lá e falar, senhor Afonso, sobre a questão do crédito, que nunca chega para as micro e pequenas empresas e aproveito para perguntar ao senhor sobre essa questão também que a gente tem lutado, que é o empréstimo não reembolsável, que seria uma grande saída para as micro e pequenas empresas. Com a palavra, senhor Afonso. Muito obrigado, deputada Marília. É uma honra estar aqui. inclusive o presidente Roberto Simões do SEBRAE, ele tinha outro compromisso nesse mesmo horário. Aliás, deputada, eu queria me desculpar aqui porque eu tinha me comprometido com a Federação do Comércio de Minas Gerais numa live lá exatamente para falar de crédito, então daqui a pouco eu vou ter que me ausentar, mas aí eu queria fazer uma abordagem mais no aspecto micro, porque o que está acontecendo? Desde que foi decretado o estado de pandemia no final da primeira quinzena de março nós tivemos que nos adaptar numa velocidade muito grande. O que está acontecendo com o SEBRAE que eu diria que hoje é a maior agência de desenvolvimento de pequenos negócios desse país, é um processo de adaptação e eu tenho ouvido de alguns empresários dizendo o seguinte, que o que nós faríamos em seis meses nós tivemos que fazer em duas semanas. Então nós tivemos que nos adaptar muito rapidamente porque as empresas começaram realmente, eu falo que as empresas não começaram a bater nossas portas não, elas começaram a esmurrar as nossas portas. E respondendo um pouco a essa pergunta da senhora, eu ouvi uma frase recentemente de um economista do Estadão de nome José Roberto Afonso que espelha muito bem o que está acontecendo. Ele falou assim, os bancos não vão fazer na guerra a função que não faziam na paz. Ou seja, o que está acontecendo é que nós estamos assistindo aí, eu queria fazer uma abordagem especial sobre a questão da ANP 936, mas também antes eu queria falar um pouquinho sobre essa questão do PESI, que é o Programa Emergencial de Suporte às Empresas. Veja só, logo no início dessa pandemia o governo, o BNDES anunciou uma linha de 42 bilhões de reais que seria algo em torno de 21 bilhões por mês com uma expectativa de financiamento de folhas de pagamento. Falando aí de 42 bilhões para serem aplicados em dois meses com uma expectativa de atender 12,2 milhões de trabalhadores. E até o momento nós temos 1,759,000 trabalhadores beneficiados com o PESI. Ou seja, de novo, é uma situação de uma medida que foi anunciada e que foi muito propagada, mas as empresas não tiveram esse acesso, não sei se não tiveram conhecimento. O que está acontecendo hoje, por exemplo, em relação ao crédito, nós temos feito no SEBRAE pesquisas mensais de monitoramento do crédito para ver o que está acontecendo. Nós temos uma pesquisa, eu até tentei trazer aqui uma pesquisa que está saindo essa semana, mas ela ainda está no forno para sair essa semana. Mas o último dado da pesquisa que nós fechamos no mês passado, 86% das empresas, sendo que 60%, mais ou menos, tiveram crédito negado e algo em torno de 27, 28% dessas empresas estavam com um processo em análise dos bancos para a liberação de crédito. Ou seja, as empresas, no momento que elas mais precisam do crédito, elas buscam as instituições financeiras e 86% delas ainda não tiveram dinheiro. E com um aspecto agravante. Conso, mas só para te fazer uma pergunta, o governo não garantiu 100% como avalista? Não, não, não. O 100% de aval vem agora no Pronamp, que ainda nem chegou, porque nós estamos falando, nós estamos falando, e aí só para vocês entenderem, porque o que a gente vem dizendo é que não está faltando crédito, sabe? se você for ali observar, a Caixa Fulano Federal está com alguma coisa em torno de 7,5 bilhões de reais para empréstimo, e a Caixa está com crédito para microempreendedor individual, aliás, é uma linha que é, talvez poucos bancos têm linhas para o microempreendedor individual, que é aquele cara que fatura até 81 mil reais ano, ela tem capital de giro para microempreza, capital de giro para empresa de pequeno porte, ou seja, tem agora o Pronamp que foi regulamentado agora, na quarta-feira passada, a regulamentação do Pronamp que são 15,9 bilhões no fundo garantidor do Tesouro Nacional, são recursos, ou seja, tem recursos, mas o que alguém chegou a dizer aí, falando de represamento do crédito, é o que está acontecendo, de novo eu volto a frase do nosso amigo aqui, o economista, dizendo o seguinte, banco é banco e eles estão convivendo hoje, nós estamos vivendo uma situação de guerra, o risco do crédito é muito alto e o que os bancos estão atuando é de forma a mitigar o risco dele na hora de conceder o crédito, então esse é o grande problema, eu costumo dizer que eu tenho feito uma comparação da pessoa que está cometida com o Covid e está precisando do respirador, as empresas estão na mesma situação, capital de giro hoje é o respirador que as empresas estão precisando, nós estamos falando aí 11% desde o início da pandemia, 11% das empresas já demitiram, nós estamos vendo aí setores como academias com 72% de queda de faturamento, economia criativa, toda a cadeia da economia criativa que emprega tremendamente, 77% de queda de faturamento, o setor do turismo com 75% de queda de faturamento, porque o que aconteceu deputado, no início da pandemia, aquele mundo, aquela avalanche de empresas e de pessoas buscando ajuda no SEBRAE, o que nós fizemos no primeiro momento foi o seguinte, olha, vocês têm que fazer o dever de casa, vamos reduzir custos, renegocie contratos com fornecedores, renegocie aluguéis, reposicione o seu negócio, posicione a sua empresa para trabalhar com as mídias, com as redes sociais, crie sua página no Instagram, no Facebook, comece a trabalhar com o e-commerce, porque particularmente o pessoal do comércio está sofrendo muito, porque o isolamento social tira as pessoas da rua, e se tira as pessoas da rua, além do fato do comércio estar fechado, não adianta agora dizer que nós vamos abrir o comércio, porque as pessoas têm um medo que elas se carregam, elas têm um medo que isso não vai, essa normalidade não retornará tão rápido, não adianta falar assim, vamos abrir o comércio, o movimento não volta, porque as pessoas estão amedrontadas, imagina uma situação de salas de cinema, que aí vamos colocar dentro dessa cadeia da economia criativa, como é que eu vou dizer hoje que os cinemas estão abertos? E sem falar que você tem hoje vários outros canais que possibilitam as pessoas de forma segura a ficar no isolamento social, tendo acesso aos melhores filmes, etc. Então, assim, o que nós temos orientado no SEBRAE, primeiro, só para danhar o meu raciocínio aqui, num primeiro momento, reduz custos, reposicione o seu negócio, que inclusive está acontecendo um aspecto muito interessante, porque as práticas que nós estamos observando hoje nesse reposicionamento, nessa adaptação que as empresas estão passando para sobreviver nesse momento, são práticas que vão ficar como legado para o futuro. Eu tenho dito, por exemplo, o restaurante, restaurante que sempre atendeu o cliente no seu salão, agora ele vai continuar recebendo no salão, mas ele vai ter o delivery como uma prática que ele não tinha antes, porque hoje o que está salvando muitos restaurantes é o delivery. As escolas, o setor educacional não estava tão vocacionado para trabalhar com o ensino à distância. Olha só, os nossos filhos, netos estão todos hoje fazendo aula em casa, pode-se discutir a qualidade da educação nesse momento aí, mas estamos se virando. Então, assim, eu vejo reportagens, por exemplo, converso muito com o pessoal, porque na verdade essa é a minha atividade profissional, academias que estão alugando equipamentos para gerar receita, para faturar, tem academias aí que você chega lá, o espaço físico está vazio, alugaram tudo, alugar esteira, bicicleta, peso, mandaram tudo para a casa dos clientes e faturando com isso. Ou seja, essa expressão que já está bem batida, está até meio chato ficar falando isso toda hora, mas o chamado nova normalidade que se fala tanto, ela definitivamente não será a mesma a empresa que existiu até início de março e a empresa que voltará a funcionar daqui a pouco, e esse, inclusive, é um outro grande complicador no nosso net, que é não saber a extensão dessa pandemia, mas a empresa que volta, ela voltará completamente diferente. O que nós temos dito é que todas as empresas que sobreviverem a essa pandemia sairão arranhadas de alguma forma, uns mais, outros menos, mas todos sairão arranhados, porque essa é uma pandemia de proporções que nós não temos como dimensionar. eu queria fazer, deputada, aí fazer alguns comentários sobre a questão da MP936, porque a MP936, ela é um programa emergencial de manutenção de emprego e renda. Então, o que o governo fez? Ele fez benefício de preservação do emprego, que tinha a ver com a questão da instituição, do teletrabalho, da antecipação de férias, concessão de férias coletivas e tudo mais. Aí, de novo, entra um pouco, talvez, a questão da divulgação, do acesso às empresas. Olha só, nós estamos falando que até agora, junho, nós tivemos, no Brasil, 10,6 milhões de empregos beneficiados com a MP936. Em Minas Gerais, 9,8% apenas das nossas empresas tiveram acesso e se beneficiaram dessa MP936. E aí, de novo, é aquela questão, percentuais baixos, pouco acesso, porque a engrenagem ainda está falando muito alto. Ou seja, nós não tivemos, nem em relação ao PESE, que é o programa de financiamento para a Folha, nem em relação à MP936. E agora, está chegando o PRONAMP, que é linha de financiamento para as pequenas empresas. Temos linhas de financiamento para capital de giro via Caixa Colônica Federal, Banco do Nordeste, em Minas Gerais, o BDMG já está trabalhando. Aliás, queria fazer um destaque, viu, deputada, em relação às cooperativas de crédito. O SEBRAE instituiu aquele corte que houve de 50% na contribuição do Sistema S, os três meses de corte do SEBRAE foram para o fundo de aval da micro e pequena empresa. O SEBRAE instituiu para ajudar, para facilitar o crédito para as pequenas empresas, o SEBRAE instituiu o FAMP, que é o fundo de aval da micro e pequena empresa. As cooperativas de crédito ainda não estão tendo acesso ao FAMP, porque isso depende de um convênio firmado lá no Conselho Deliberativo Nacional do SEBRAE. Eles já estão dando um show em termos de liberação de crédito. Eu imagino que nos próximos dias, quando o Cicobi, quando o Bancoobi entrar de fato no fundo de aval do SEBRAE, aí eu acho que as cooperativas realmente elas têm muito mais fluidez do que Caixa Cronco Federal, do que Banco do Brasil, ou seja, dos bancos oficiais. Eu queria encerrar por aqui, porque pode ser que tenha alguma pergunta, porque na verdade é o seguinte, nós estamos trabalhando com isso 24 horas por dia. Então, se temos temas variados aqui, assuntos diversos, mas, assim, por agora é o que eu gostaria de trazer e me coloca aí à disposição durante alguns minutos mais ainda. Senhor Afonso, certamente várias questões que o senhor colocou estimulam muito o nosso debate sobre um projeto de desenvolvimento, não só para o Brasil, mas também para Minas Gerais, mas nós teremos oportunidade para um outro momento superar dessa pandemia para aprofundar esse debate, com certeza, e creio que o SEBRAE pode dar uma excelente contribuição para que a gente tenha propostas para Minas Gerais. Só queria pontuar para o senhor que essa pandemia também revela a ausência de estrutura, por exemplo, nem todos têm acesso à internet, ou seja, uma grande maioria da população está excluída do sistema digital, da inclusão digital. Então, é muito importante esse alerta, porque se a gente quiser vender online, nós temos que garantir internet em todos os lugares. Só para te dar uma ideia, Contagem, que é a terceira maior cidade do Estado, várias regiões da cidade não têm acesso à internet integralmente, em várias regiões, muito instável a internet. Então, um sistema como esse, além da população mais vulnerável não ter equipamentos, ainda tem o problema com a internet, que é uma questão de um futuro investimento que teremos que apontar no sentido de promover o desenvolvimento. Muito obrigada pela sua presença, excelente contribuição. Deputada, se o senhor me permite, eu estou só há cinco minutos aqui da outra live, se a senhora me permite, eu queria só concluir fazendo um comentário sobre essa última observação da senhora, eu acho que, de certa forma, no Brasil, nós temos monitorado assim, que, de certa forma, principalmente o varejo, ele, de certa forma, ele ignorou um pouco o digital. Nós temos casos aí de empresas que estavam mais habituadas a trabalhar com o e-commerce e hoje estão tendo, inclusive, aumento de faturamento, porque o isolamento social está levando as pessoas a comprar muito pela internet. Então, essa é uma lição, certamente, que essa pandemia vai nos levar. E queria, por último, fazer um destaque em relação porque o que está se discutindo hoje no Brasil inteiro é a questão dos protocolos sanitários. Nós fizemos, semana passada, o Sebrae fez um lançamento de 14 setores, isso representa 60% do PIB, ou seja, desenvolvimento de protocolos para todos os setores mais afetados por essa questão da pandemia que vai precisar de retomar a sua atividade. e também lembrar que nós temos hoje uma parceria com o Governo do Estado para o Minas Consciente. Nós estamos trabalhando também porque o Minas Consciente trabalha com a questão dos protocolos dos municípios. É muito importante que as empresas que estão começando a reabrir os seus negócios tenham uma orientação clara em relação aos protocolos que precisam obedecer para não colocar em risco a saúde dos seus colaboradores, mas também, principalmente, a saúde dos clientes e não servir também de agente de proliferação dessa pandemia. Deputada, muito obrigado. Desculpa aí eu ter que me ausentar para ir lá para a Federação do Comércio, mas eu agradeço muito e estou à disposição. O SEBRAE está sempre à disposição da Assembleia para discutir esses temas tão importantes para as nossas micro e pequenas empresas e os empreendedores individuais. Muito obrigada, Sr. Afonso. Certamente, iremos convidá-lo em outra oportunidade. Nós vamos ouvir agora o Sr. Sebastião Soares, que é diretor-geral do Observatório Sindical Brasileiro, Clodes... Clodes Mitiriani? Isso. Sr. Sebastião, o senhor tem dez minutos. Antes, quero anunciar a presença, aliás, me desculpe, o deputado estadual Vigílio Guimarães está com a gente de forma remota. e anunciar também a presença do professor Clayton, do deputado estadual professor Clayton, que está presente também de forma remota. Obrigada pela presença. Com a palavra agora, o senhor Sebastião. Deputado Amarilha, a quem eu cumprimento na presença desta sessão, uma referência importante na política mineira e nacional. Deputado Celinho, autor aí do requerimento do projeto desta audiência. Cumprimentar também os deputados federais, Leonardo, e o deputado Orlando, que fez um belíssimo trabalho na construção de um relatório em relação à medida provisória 936 na Câmara dos Deputados. Também, saudação à Tânia, presidente do Corecom, e aos demais convidados e as pessoas que estão acompanhando esta audiência de muita importância. A minha intervenção vai pautar numa avaliação da MP936, tendo em vista os seus reflexos e incidências no mundo do trabalho. E o Observatório Sindical Brasileiro Cláudio Smith-Riani é uma instituição, uma organização voltada justamente para pesquisas e estudos relacionados a questões do mundo do trabalho e com apoio às entidades sindicais. Na verdade, o governo Bolsonaro editou a MP936 trazendo uma série de alterações em relação à legislação sobre salários, jornada de trabalho, licenças, benefícios emergenciais, negociação coletiva muito limitada, quase inexistente. Três medidas ditas para salvaguardar empregos e postos de trabalho durante a calamidade pública decretada pelo Decreto Legislativo 6 de 2020 merecem atenções. A primeira, redução do salário proporcional à jornada mediante ajuste escrito prévio entre patrão e empregado, suspensão do contrato de trabalho desde que ajustado por escrito entre empregado e empregadora, suspensão do contrato para realização de curso em prazo diverso daqueles previstos no artigo 476-A da CLT com exigência com exigência de norma coletiva e de ajustes expressos do empregado. Desde o seu início, o Observatório Sindical manifestou posição contrária à MP 936, inclusive organizou um manifesto, uma mobilização junto aos parlamentares no Congresso Nacional, tendo apoio e assinatura das 11 centrais sindicais, de mais de 100 sindicatos, federações, confederações e dezenas de entidades e organizações sociais voltadas para o mundo do trabalho. O entendimento do Observatório Sindical é que a MP 936, em tese, uma medida correta, mas com conteúdo errado, afronta a Constituição, passa por cima da Constituição da República ao exigir que sejam apreciadas questões meramente transitórias que não têm a necessidade, a determinação constitucional de urgência e relevância. Este é o início de que a medida afronta a Constituição. Além disso, ela traz questões que não são pautas de medidas provisórias. Isto ocorre, por exemplo, ainda mais com o relatório agora do senador Vanderlano Cardoso, ao estabelecer a determinação da correção monetária dos débitos judiciais trabalhistas apenas a partir da data da condenação, a previsão de incidência de juros de mora segundo os índices aplicados às cadernetas de poupança, a precarização do depósito recursal garantidor da execução trabalhista, a majoração da jornada de trabalhos bancários, a exclusão da natureza salarial de alimentação concedida direta ou indiretamente pelo empregador, a tentativa de privatização do INSS, a autorização à renúncia fiscal, além do contrabando de reproduzir temas da MP905, que em virtude do parágrafo 10 do artigo 82 da Constituição da República, só poderiam ser reeditados, não poderiam ser reeditados na mesma exceção da lei nativa. Por outro lado, desde a sua edição, a MP906 é uma afronta direta e literal ao inciso 6 do artigo 7 da Constituição que dispõe sobre a irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo e, portanto, ao exigir que os trabalhadores estejam adequadamente tutelados pela entidade sindical, pela entidade sindical representativa da categoria profissional respectiva em qualquer negociação de que possa resultar redução salarial. Também, ao diferenciar os trabalhadores e as trabalhadoras para permitir acordo individual negando a necessidade da negociação coletiva, como dispõe a MP936 é negar a força normativa da Constituição e do direito do trabalho. A proteção jurídica social-trabalhista com outras proteções jurídicas é universal e não depende do valor do salário dos cidadãos como adverte a Ana Matra. Essa violação flagrante de um direito fundamental se dá em momentos dos mais graves e mais perversos para as classes trabalhadoras brasileiras que amargam a perversa imposição do receituário político-neoliberal aprofundado agora com o ultraliberalismo do super-ministro Paulo Guedes do governo protofascista Jair Bolsonaro. esse modelo econômico predatório e destrutivo tem no seu pontuário recente por exemplo a emenda constitucional 95 de 2016 do teto dos gastos que desmontou serviços públicos fundamentais e tolheu qualquer possibilidade de investimentos públicos mesmo em áreas essenciais como a saúde cujos reflexos são flagrantes no flagelo da pandemia e o governo federal conforme anúncio Guedes quer aprofundar ainda mais essas medidas de austeridade de ajuste fiscal essas anomalias se estenderam nas mudanças da legislação trabalhista previdenciária na extinção dos ministérios do trabalho e da previdência social na privatização de empresas públicas tencialização e precarização generalizada das relações de trabalho no enfraquecimento das entidades sindicais se aprofundou com as medidas ultraliberais do atual governo através de instrumentos como reforma da previdência lei da liberdade econômica a proposta da carteira verde e amarela e as sucessivas medidas provisórias de retirada de direitos colimando com a IP 936 no borde da crise provocada pela covid-19 e ainda resta a dizer também do congelamento dos salários dos servidores públicos uma medida criminosa nesse momento tão trato da vida nacional a lei 13467 17 a reforma trabalhista já havia invertido a lógica da CNT passando a considerar impossuficiente o capital com generosos benefícios aos patrões e jogando as unidades sindicais em grave asfixia financeira fragilizando-as para a defesa das suas categorias profissionais a IP 1936 reforça esse ataque ao movimento sindical quando viola a constituição e desrespeita o estatuto base da negociação coletiva em favor de acusos individuais entre patrões e empregados entendemos que negociação individual sendo sindical não é negociação é imposição para transferir o peso da crise para os trabalhadores e trabalhadoras o relatório apresentado pelo deputado Orlando Silva na Câmara dos Deputados teve grandes métodos dentro da lógica da redução de danos não tendo apoio parlamentar suficiente para rejeitar o texto o relator construiu um relatório negociado buscando amenizar os prejuízos para os trabalhadores mediante negociação com as centrais sindicais e as representações partidárias foi um avanço conseguiu introduzir questões importantes entre as quais eu destaco a outra atividade das convenções coletivas de trabalho porém a diretriz das medidas que compõem a IP 936 exclui os sindicatos em diversos procedimentos inclusive quanto a redução de salários admitindo apenas a participação na suspensão temporária do contrato e para redução de salário na jornada superiores a 25% além do mais a redução salarial ainda que tenha a justificativa da legalidade para preservar o valor do salário hora implicitamente autoriza que o empregado ganhe menos que o valor do salário mínimo e reduzir salários nas condições da realidade brasileira atual quebra e avilta o poder de compra das famílias levando-as a um nível crítico de empobrecimento a restrição da atividade sindical e da negociação coletiva é uma norma que viola tanto o princípio da isonomia quanto a negociação coletiva precede da Constituição Federal que são desrespeitadas a isonomia é um dos fundamentos centrais do regime democrático brasileiro e a negociação coletiva se consagra como um direito social inviolável e sob o qual há arcabouço jurídico nacional e internacional com adesão do Brasil às convenções internacionais da OIT em especial a convenção 98 é importante reafirmar que o benefício emergencial previsto no IP 936 não é calculado a partir da diferença de salário que efetivamente deixa de ser paga pelo empregador a referência aplicada é o valor seguro do desemprego devido em caso de despensa sem justa causa nessa condição não existe a preservação de renda o que se refere a justificativa da MP 936 e as propagandas do governo o que ocorre na prática concreta da MP 936 é a redução da renda dos empregados pois o benefício emergencial não cobrirá a diferença do salário reduzido e um contingente grande de assalariados passará a receber menos do que o valor do salário mínimo confirma-se portanto a redução salarial sem norma coletiva que a autorize além do mais por falta de outras medidas econômicas como a proteção às pequenas e médias empresas não se garantem os postos de emprego de trabalho com isso não há garantia nem de emprego nem de renda a MP 936 lússia e reflete com nitidez a opção do governo pelo mercado neste caso pelo rentismo especulativo para favorecer as fações hegemônicas do capital financeiro três dias depois do decreto de calamidade pública em decorrência da pandemia o Tesouro Nacional anunciou no dia 23 de março um pacote de apoio aos bancos da ordem de 1,2 trilhões de reais dinheiro que está empossado do Banco Central como afirma o próprio Paulo Guedes rendendo dividendos aos bancos uma forma de overnight que é ilegal o dinheiro destinado a atender as empresas permanece no poço da estipulação sem qualquer medida do Banco Central ainda da sua política caridosa com os bancos o governo conseguiu aprovar a emenda constitucional 106 pela qual o Tesouro Nacional assume a compra de títulos privados que os bancos já contabilizavam como pesos operacionais são os títulos podres das empresas que o governo passa a assumir como despesa da União e mais ainda no último dia 2 de junho agora novo pacote de bondade do governo federal propõe a garantir em até 85% o pagamento dos empréstimos que empresas fizessem junto aos bancos estes porém não aceitam exige do governo 100% de garantia da inédita imprensa por outro lado observem bem um programa de ajuda às empresas com faturamento de 308 mil a 10 milhões no montante previsto 40 bilhões de reais mas até o começo deste mês só haviam se liberados cerca de 8 bilhões como o representante do SEBRAE acabou de confirmar com o benefício emergencial de preservação de emprego e renda da medida 936 a previsão de gastos em torno de 51,2 bilhões para atender cerca de 27 milhões de trabalhadores como até agora pouco mais de 10 milhões de trabalhadores tiveram acesso a benefícios significa que os gastos como emergenciais para atenuar a crise da Covid-19 são insignificantes em relação aos trilhões que o governo despeja no rentismo parasitário por isso é que se prevê o aumento do desemprego o fechamento de empresas e o empobrecimento acentuado de vastas camadas da população demonstrando a tibieza e a insuficiência da MP939 o Banco Mundial estima queda de 8% do PIB brasileiro em 2020 considerando principalmente a falta de política governamental efetiva para enfrentar a crise os reflexos já podem ser vistos na deflação de 0,31% em abril e 0,38% em maio e significa o que? falta de consumo as famílias estão sem recursos para consumir ou estão temerosas pequenas e médias empresas sem apoio governamental já alegam dificuldades para preservar empregos diferentes tem sido as práticas de governos de países como a Argentina e a Alemanha por exemplo para se ter ideia Angela Merkel na Alemanha frente à crise anuncia um conjunto de medidas profundas da economia tais como amplo programa de reestatização facilidades para a população adquirir carros carros elétricos não terão facilidades não terão nenhum assílio dos carros a gasolina ou a diesel abono adicional de 300 euros às famílias em parcela única além dos abonos emergenciais mensais existentes olha veja bem serão aplicados 130 bilhões de euros 737 bilhões de reais em gastos públicos que se somam aos 156 bilhões de euros de um pacote aprovado em março no início da pandemia inclui redução na líquida de imposto sobre o valor agregado vários bilhões em ajudas às empresas não estamos aqui nos referindo aos valores mas ao modelo à prática de um governo que sabe aplicar medidas efetivas de enfrentamento a crise para a salvação do país e proteção às famílias do lado de cá o governo Bolsonaro cava mais um precipício pois ao não socorrer os pequenos e médios empresários de forma mais contundente poderá se vir obrigado a gastar mais com aumento do desemprego e mais pedidos de auxílio emergencial as centrais sindicais frente a essa situação propõem que os bancos públicos abram crédito das pequenas empresas que se injetem recursos em setores de economia mais perjudicados e se adotem regras de crédito mais flexível para os setores afetados pela crise é sabido que a MP 936 como está explícito é violadora de direitos sindicais mas nós queremos alertar as entidades sindicais e aos dirigentes sindicais que nos acompanham de algumas alternativas que podem ser usadas por exemplo o fato de serem admitidas renegociações de acudos e convenções para readequação à MP pode ser uma oportunidade para colocar na mesa todos esses temas há inclusive advogados patronais aconselhando aos patrões a adotarem paralelamente ao ajuste individual a negociação coletiva tendo em vista os riscos jurídicos da negociação individual nesse sentido em renegociações à luz da MP 936 a nota técnica 233 do Diese é uma referência importante também há que se entender que a medida provisória não é um instrumento jurídico perfeito e acabado ela é suscetível de alterações tanto no congresso nacional como por meios judiciais portanto os sindicatos podem e devem expressar formalmente a posição de que não reconhecem que haja a expressão de vontade dos acordos individuais por se tratar de deformação do princípio da negociação coletiva nas formas estabelecidas pela constituição e nas convenções da OIT as relações de trabalho exclusivamente coletivas não podem ser transformadas em negociações individuais quanto ao emprego é quando o emprego é parte vulnerável e impossuficiente posso discutir na verdade as entidades podem encaminhar discussões sobre termo individual previsto no acordo ou na convenção de trabalho que contenha as regras gerais sendo este que tem apenas a efetivação do que foi negociado anteriormente é recomendável que as entidades sindicais tenham banco de dados de todos os acordos individuais recebidos pelas entidades pois estes documentos serão peças essenciais para futuras ações judiciais anulatórias de acordos individuais considerados lesivos dado que os temas se aí isso é importante que os temas abarcados pela MP936 são em sua maioria matéria libertar no que se refere às relações de trabalho com previsões legais inclusive na constituição federal e nas normas da OIT todos eles podem ser questionados judicialmente por ofensas a estas disposições nacionais e internacionais então portanto e finalmente nós aqui entendemos que nós mineiros atravessamos um período de uma trix crise uma trix pandemia a pandemia da Covid-19 a pandemia do governo Bolsonaro e a pandemia do governo Zema a perspectiva de um estudo da Fundação João Queiro é de que o desemprego ao final de junho aqui em Minas Gerais chegue ao alarmante patamar de 18% no mês de maio foram 103.329 pedidos de auxílio segundo desemprego em Minas Gerais ficando apenas a parte do estado de São Paulo e na questão da saúde saiu ontem o informe da Secretaria da Saúde que o esgotamento das UTIs em que 3,3 milhões de mineiros não tem acesso a UTIs em condições normais várias macro-regiões como Valo de Quitionha Triângulo do Norte Valo do Aço tiveram esgotados os leitos para doenças que requerem cuidados especiais então portanto é uma situação grave do ponto de vista da incapacidade do governo Zema em enfrentar adequadamente por último a luta imediata pela vida frente à pandemia não pode deixar de lado a exigência urgente de geração de emprego e renda para retirar o país do fosco em que foi jogado assim o debate sobre alternativas à crise e após a pandemia deve apontar necessariamente para a exigência de um vigoroso programa de salvação nacional que só pode ser gestado e conduzido por uma ampla frente capaz de afastar as ameaças ao regime democrático aos trabalhadores ao país derrotando o governo Bolsonaro muito obrigado obrigada seu Sebastião muito importante a mensagem de defesa dos sindicatos da luta dos trabalhadores e trabalhadoras em defesa dos direitos do povo e também em defesa da democracia parabéns pela fala nós estamos indo agora para finalmente finalmente da nossa audiência pública eu vou passar a palavra à senhora Tânia um minuto para suas considerações finais depois para o senhor Adson e depois nós queremos que o deputado Celinho faça o encerramento final da nossa audiência gostaria de agradecer a possibilidade de estar aqui nesse debate discutindo um tema extremamente instigante mas que nós temos que enfrentar com coragem e com propostas na busca da superação dos problemas econômicos do nosso estado e também dos problemas sociais apontados aqui nessa profícua reunião gostaria somente de dizer aproveitando minhas últimas palavras que o Curecominas lançou um projeto chama Economia para Todos com diversas ações vinculadas inclusive a atenção às famílias e aos microempresários inclusive consta de consultoria econômica cursos de planejamento financeiro inclusive para atender as famílias oferece também vídeos semanais sobre temas na busca de soluções para o enfrentamento das questões da microempresa porque entendemos que a grande questão da microempresa também é a demanda efetiva todo o crédito que está sendo movimentado está para atender a redução de custos a agilizar a estrutura produtiva mas não está se pensando que você tem que manter a demanda efetiva então a questão da renda é fundamental então queríamos dizer também que gostaríamos de convidá-los a participar desse programa está aberto para a participação de voluntários de todo o estado gostaria de ressaltar aqui que o Correco Minas está disponível sempre que for necessário a contribuir com as discussões feitas à economia brasileira e à economia regional muito obrigada pelo convite estamos aí na luta pela construção de uma sociedade melhor obrigada Sônia pela sua fala pela contribuição e pela sua presença para suas considerações finais o Watson mas antes eu queria anunciar aí uma presença remota de um importante companheiro que é o Alex Custódio que é presidente do sindicato dos metalúrgicos de Betim firmes também na luta em defesa dos direitos do povo dos trabalhadores metalúrgicos obrigado pelo acompanhamento Watson deputado eu queria também iniciar agradecendo o convite eu acho que essa audiência pública é uma audiência muito pertinente trata de um tema crucial nesse período de pandemia e dizer basicamente o seguinte eu penso que haverá um aumento como já dito infelizmente do desemprego e da miséria da situação de vida das pessoas eu acho que isso já vinha antes da pandemia e com a pandemia tende a se agravar muito em função também eu acho da ineficiência deficiência ou da letargia especialmente do governo federal em adotar medidas que pudessem mitigar isso então eu acho que a tendência é você ter um aumento isso é muito preocupante tanto do desemprego e por consequência o aumento da miséria penso no segundo aspecto que fica evidente com essa pandemia o papel dos estados nacionais eu acho que há uma mundialização do capital mas não há uma completa globalização solidária não é isso? a África ainda é África América Latina é América Latina e partes pobres do mundo ainda continuam pobres no mundo então acho que o papel do estado é muito importante tanto para fomentar essa retomada de desenvolvimento mas especialmente a curto prazo para garantir postos de trabalho e renda eu acho que isso é uma questão fundamental que está colocada a curto prazo banco não tem coração não tem sentimento não tem compaixão não vive a pandemia o banco ele visa lucro e aliás as suas maiores taxas de lucro se dão em grandes períodos de crises como essa que nós estamos vivendo então o governo ele oferece uma grande liquidez aos bancos mas nós vivemos esse problema tão bem destacado aqui pelo representante do Sebrae as micro e pequenas empresas não tem acesso a esse crédito não tem capital de giro tem questões como folha de pagamento enfim tudo isso aluguéis telefone internet isso continuou então isso também coloca para nós o papel do sistema financeiro dentro do que eu chamei aqui no início de um projeto nacional de desenvolvimento ou seja nós não podemos conviver pós pandemia com esse modo desoperante isso é contraditório com a retomada basta ver que não estou fazendo nenhuma defesa e não me entendam mal mas quando dentro do próprio governo do Bolsonaro se anuncia uma agenda que é uma agenda que elencava alguns elementos de investimento em infraestrutura por exemplo isso foi prontamente rechaçado pela ala do governo que é uma ala mais fiscalista me preocupa também nessa crise deputada que até mesmo você pega o secretário da STN tesouro nacional Monsueto que é um homem liberal defende as políticas do Guedes vai ser substituído agora vai ser substituído ou seja ele mesmo vai jogando também a toalha então o governo por um lado ele não tem nenhuma política de desenvolvimento e também já não tem os seus players para entre aspas apaziguar o mercado então nós vamos uma situação que é muito dramática a sensação que dá é que é o Manaus desgovernado ou seja então agora você não tem nem era nem beira não é nem desenvolvimento mas também não é mercado o Guedes ele vai ficar também muito tempo ali ele também vai sair são os militares que vão assumir mais desse papel então a economia assim como o país ali vive infelizmente essa crise por fim cabe muito ao governo federal o problema do emprego porque os estados e municípios não emitem moeda eu sei a política monetária a política fiscal isso está muito isso está a cargo do governo federal de modo que eu concordo que estados e municípios vivem uma situação mais difícil ainda porque em certa medida dependem da política nacional concluindo e por outro lado além disso de políticas específicas por exemplo mesmo numa situação de melhores níveis de empregos você tem os jovens e as pessoas acima de 40 anos que necessitam de políticas específicas com a pandemia isso se agravou mais ainda então acho que são questões como essa e isso é o mérito acho que dessa comissão da Assembleia por ter colocado esse debate e está preocupada em não encaminhamento esse debate que mesmo em situações normais quanto mais em situações de pandemia como essa há de se pensar políticas específicas para que se possa nesse momento significarem um alento uma possibilidade das pessoas manterem postos de trabalho manterem algum tipo de renda e paralelamente a isso discutimos um projeto como eu disse um projeto nacional mais consistente que leva em conta o desenvolvimento do Brasil porque eu acho que é essa agenda que nós infelizmente perdemos dentro dos últimos quatro anos do Brasil e isso precisa ser recolocado de pé porque se não além da trágica a situação de podermos chegar quase 100 mil mortos ou esse número pode ser até maior que isso enfim é algo que ainda está em curso no país mas além dessa catástrofe sanitária nós vamos ver um longo inverno na economia e esse longo inverno depende muito dele depende muito a resolução para isso o papel das políticas do governo federal então queria agradecer deputado o convite a essa participação ao deputado Selim que preside a comissão a sua presidência hoje dos trabalhos dessa audiência e dizer que é um prazer te reencontrar pessoalmente bem e animada e vamos seguir firmes nessa luta aí obrigado deputada eu gostaria de agradecê-la também e agradecer ao deputado Selim e a todos que estivemos presentes obrigada Watson e acrescentando aí uma preocupação grande que 40% segundo a imprensa eu vi 40% da força de trabalho que foi demitida nesse processo de pandemia é a juventude então é uma importante aliás é uma questão grave que essa questão da política pública para a juventude porque está sendo demitida porque é menos qualificada é mais barato demitir o jovem ele é menos experiente então essa questão é muito importante que você coloca um fator deputada que hoje acontece no Brasil que a juventude nem nem ela nem estuda e nem tem trabalho isso tende a se agravar obrigada Watson sempre será convidada aí pela sua excelente contribuição nós estamos aqui com o deputado antes de passar Celinho para você já aproveita e vou passar a pergunta que me fizeram aqui para você e elaborar porque é uma pergunta grande que você vai ter que responder em dois minutos é assim olha a pergunta foi feita pelo Gilson Vasconcelos Dobin de Brasília a Covid-19 acentuou as desigualdades sociais assim como a necessidade de maior intervenção do Estado para assegurar a vida da população trabalhadora o golpe de 2016 dá início a destruição da saúde pública por meio da emenda condicional 95 o atual governo manteve a linha privatista na economia e de retirada de direitos como reverter essa situação como o povo deve intervir o fora Bolsonaro é factível essa é a pergunta que eu deixo para você concluir Celinho mas antes nós vamos ouvir o deputado Betão que está lá em Juiz de Fora e está aí firme com a gente acompanhando a nossa audiência estou igual locutora de rádio não estou? vamos lá Betão obrigado Marília está conduzindo muito bem a mesa eu queria cumprimentar a todas e todos cumprimentar a Marília o Celinho o Leonardo Monteiro o Orlando o meu conterrâneo o Adesio Ribeiro todos aqueles que estão nos assistindo e nossos convidados todos foram muito brilhantes nas suas exposições eu tenho pouco a acrescentar mas eu queria fazer uma breve reflexão Marília e talvez eu possa até ajudar o Celinho a responder a essa pergunta porque nós já estávamos vivendo uma crise do capitalismo brutal e segundo todos os cenários muito pior do que 2018 e uma crise que para poder se alimentar ele alimentar o capital especulativo ele retira direito dos trabalhadores em todo o mundo de todos os povos e congela gastos com saúde com assistência social com educação e essa crise ela foi agravada pela pandemia e que a única medida que foi adotada é quase que uma solução medieval que é o isolamento social ou seja já se sabia de uma mutação do coronavírus mas exatamente o congelamento com os gastos na área de saúde no mundo inteiro para alimentar o capital especulativo ele faz com que essa pandemia chegue sem qualquer tipo de vacina e no Brasil além da crise do capitalismo e da crise da covid-19 nós ainda temos uma crise política com um desgoverno um presidente que beira a insanidade um governo que vem se derretendo só que os trabalhadores estão percebendo essa situação e estão reagindo nós estamos assistindo isso fim de semana após fim de semana e no meu entendimento está correto o que os trabalhadores estão fazendo é preciso ocupar as ruas de forma muito segura mantendo o distanciamento social as pessoas usando as máscaras os grupos de risco em casa mas os trabalhadores precisam se movimentar porque os ataques a classe trabalhadora continua a medida provisória 936 é um exemplo disso mas outras medidas estão sendo tomadas que já foram citadas aqui por diversos convidados que estão aqui na nossa reunião e o que virá depois com certeza serão mais ataques aos direitos dos trabalhadores por isso eu entendo que as organizações operárias as organizações trabalhadoras precisam se manter de pé tem que se reunir nem que seja de forma remota para tratar traçar estratégias para combater esse desgoverno e combater a todos esses ataques que são feitos contra a classe trabalhadora se aproveitando inclusive de um período como esse obrigado presidente Marília obrigado a todos e todos Celinho e parabéns por essa audiência viu Celinho que ela está realizando e ter dado a ideia de fazer essa audiência obrigado obrigado deputado Betão grande contribuição demonstração de luta de combatividade estamos juntos aí agora com a palavra o deputado Clayton quer fazer uma consideração deputado Clayton bom dia deputado Marília Campos que está presidindo essa audiência nessa manhã também a minha saudação ao presidente dessa comissão deputado Celinho do Cintro Cel ao deputado Betão e a minha intervenção deputado Marília Campos e amigos deputados se dá nessa manhã porque no meio dessa pandemia no meio dessa crise que nós estamos enfrentando nós somos surpreendidos com uma ação administrativa por parte do governo do estado que pegou de forma desprevenida e de uma forma até maldosa as nossas diretoras apostiladas que tanto deram a vida pela educação do estado que tanto se esmeraram para formar cidadãos muitos deles hoje ocupando inclusive funções importantes no cenário estadual no cenário nacional mulheres que muito mais do que diretoras foram mães foram psicólogas foram até vigilantes porque quem já foi diretor de escola como eu sabe que no final de semana você não tem descanso porque qualquer problema que acontece na escola você tem que correr lá essas mulheres e esses homens também quero aqui exaltar o trabalho dos diretores estão apreensivos apreensivos nesses dias porque receberam um comunicado da possibilidade de terem o seu salário cortado pela metade mas nós estamos falando de pessoas idosas de pessoas que necessitam do seu salário para tratamento de saúde para compra de medicamentos e é por isso que eu apresentei um requerimento solicitando a essa comissão e solicitando a advogacia geral do estado e consequentemente também quero pedir aqui com toda a preocupação que a procuradoria da assembleia ela possa defender uma lei de 2015 que está sendo considerada inconstitucional mas nós solicitamos os embargos de declaração para que uma lei que foi aprovada que passou pela CCJ que passou por várias outras comissões temáticas e também pelo plenário ela possa ser defendida porque é o nome da nossa assembleia que está em jogo também quero então solicitar a essa comissão a aprovação desse requerimento que solicita que a AGE espere passar esse tempo de pandemia para que nós possamos discutir essa questão em relação também a questão da educação há uma outra apreensão deputada Marília Campos deputado Betão que está por dentro disso deputado Celinho do Simprocel em relação a esse acordo do Supremo Tribunal de Justiça que determinou que o processo de designação do Estado de Minas Gerais ele é inconstitucional e é por isso que nós queremos discutir no âmbito dessa comissão o que vai acontecer com os nossos designados no ano que vem o Estado de Minas ele precisa parar de empurrar com a barriga parar de criar subterfúgios de criar mecanismos de inserção dos professores na vida pública e estabelecer logo um processo de concurso público que além de garantir a efetividade do servidor da educação garante também uma maior arrecadação para o nosso Ipseng que durante os últimos governos fora sucateado e para encerrar é com preocupação também deputada Marília Campos que eu trago aqui essa notícia que nós recebemos ontem que estará chegando a Assembleia Legislativa a reforma da Previdência que momento para chegar uma reforma da Previdência que hora onde nós estamos de certa forma com o nosso trabalho limitado mas era o momento de nós fazermos uma série de audiências públicas de debates de estabelecer o contraditório mas a pergunta que eu deixo para o governo do Estado junto com a reforma vão vir os números autuariais nós teremos acesso a análise autuarial que foi feita se é que ela foi feita muito obrigado e desejo que esse momento passe logo e também felicito o deputado Celinho do Sintrocel pela maneira que vem presidindo essa comissão que se já era importante se tornou fundamental nesses tempos Obrigada deputado Cleiton o senhor terá a nossa solidariedade o nosso apoio nessa luta em defesa dos trabalhadores e trabalhadoras designados da educação nós estamos aqui com o deputado Vigílio Guimarães e a deputada Celise Laviola de forma remota deputado Vigílio e deputada Celise não é de praxe não é regimental abrir a palavra para os não integrantes da comissão mas se vocês se o senhor se o senhor e a senhora prometerem ser breves a gente vai garantir a palavra excepcionalmente eu tenho certeza que o deputado Celinho vai preparar também uma grande intervenção a partir da fala do deputado Vigílio e da deputada Celise que prestigiam a nossa reunião deputada Celise primeiro com a palavra para dar uma uma mensagem final para a gente Bom dia bom dia a todos bom dia Marília bom dia deputado Celinho deputado Leonardo Monteiro lá da nossa igualdade todos que estão aí trazendo essa contribuição acompanhei aqui o tempo todo quero parabenizá-los pela reunião pela iniciativa dizer que a gente está acompanhando muito preocupado o momento todas as preocupações são pertinentes viu e dizer que contem com a gente para o corpo preciso aí que a condição conte conosco viu eu os que eu não citei sintam-se abraçados também um abraço para todos que participaram dessa reunião viu saudades de estar com vocês de forma presencial meu abraço aí viu deputada Celise obrigada por nos acompanhar antes de passar a palavra para o deputado Vigílio eu vou ler aqui duas mensagens que chegaram pelo site do senhor Geraldo Magela Silva de Belo Horizonte diz conforme divulgamos no anuário do cooperativismo mineiro 2020 recém lançado recém lançado as 771 cooperativas mineiras de todos os ramos tem cerca de 1,9 milhões de cooperados e geram 45,5 mil empregos com carteira assinada também do senhor Geraldo Magela da Silva diz ressalto que as cooperativas vem contribuindo em nosso estado em todo o país não só mantendo os empregos mas inclusive ampliando o número de trabalhadores em seus quadros obrigado pela participação senhor Geraldo com a palavra agora deputado Vigílio libera o som deputado 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 mas eu não poderia deixar de manifestar aqui primeiro meus cumprimentos à iniciativa e depois para registrar que essa comissão ela ganha uma relevância nesse momento é de que em poucos períodos da assembleia pode ser tão intenso falo isso porque eu subjetivo sempre em questão econômica e reflete na questão do trabalho do emprego da qualidade dos salários e é isso que tem pauta nesse momento essa crise enorme provocada pelo coronavírus que é uma pandemia uma saúde pública gravíssima mas ela tem como consequência uma crise econômica e esse debate feito aqui ele ganha uma relevância muito maior ele tem um desdobramento da previdência social nos tipos de medidas que são tomadas de equilíbrio fiscal que podem ter consequências desastrosas como espécie de efeitos colaterais que quase sempre essas soluções ou falsas soluções que brotam dessas cabeças neoliberais que infelizmente estão cada dia povoando mais os nossos corredores os nossos salões administrativos de Minas e também sobretudo do país nesse sentido que eu quero apenas ressaltar a importância da reunião da comissão e chamar atenção para esse intercâmbio que vamos ter que manter com as comissões de natureza econômica e com de quais faço parte e onde darei minha contribuição principal mas estarei sempre presente aqui cumprimentando e tentando deixar minha contribuição também com essa abordagem social tão importante que essa comissão e que esses deputados que nos precisem nesse momento a deputada Marília e o deputado Celinho Citrocel também pelo que eles representam pela sua ação pessoal pela sua atuação parlamentar parabéns pelo trabalho parabéns pela reunião obrigada deputado vigílio antes de passar a palavra para o deputado Celinho para fazer a sua consideração final o senhor Geraldo Magela da Silva ele é assessor institucional representando o sindicato e organização das cooperativas do estado de Minas Gerais e ainda diz que o cooperativo de crédito já se habilitou para operar os recursos do Pronamp muito obrigada pela participação senhor Geraldo e agora o nosso presidente da comissão Celinho do Cintracel vamos lá Celinho pois bem obrigado deputada Marília obrigado a todos que participaram conosco nessa audiência pública Marília depois de todas as falas e falas ricas com muita propriedade ficou nítido para todos nós e é fato que este governo federal esse governo de Bolsonaro não tem nenhum horizonte para a retomada do crescimento do nosso estado é um governo que não faz esse papel como Leonardo Monqueiro falou o papel indutor na geração de renda de emprego e de desenvolvimento do nosso país como de fato se continuar da forma que está a nossa sociedade vai empobrecer muito e vai empobrecer muito mais ainda com esse desgoverno federal desse desgoverno do Bolsonaro é precisamos então até começando a responder o Gilson é precisamos cobrar cobrar do governo federal tudo que foi falado até mesmo pelo representante do Sebrae é no sentido de liberar linhas de crédito para quem gera emprego que é para as microempresas de nosso país e isso precisa desburocratizar como o deputado federal Orlando Silva colocou para que a gente possa enfrentar esse momento sério que o país viveu e tentando responder o Gilson de uma linha de forma positiva Gilson eu acho que é preciso que o Brasil venha retomar os investimentos públicos em infraestrutura como obras de rodovias ferrovias portos projeto nacional de desenvolvimento do estado na educação na saúde na habitação na ciência de tecnologia ter o protagonismo de parceria com a indústria nacional que está totalmente abandonada e com a iniciativa privada um projeto de crescimento de redistribuição de renda e de riqueza isso de fato é preciso que nós conseguimos alcançar para mudar essa realidade que é tão cruel quando o Gilson fala na questão da privatização dou um exemplo aqui clássico de nosso estado de Minas Gerais não tem que fazer política nessa linha de privatização ao invés de vender a Copasa de vender a Semig o estado é hora de fazer um plano estadual de saneamento levando água e esgoto para todos os nossos meninos e que tem muita gente ainda desassistido isso também vai gerar muito emprego para o nosso país precisamos cobrar do governo federal e para cobrar do governo federal todos esses resultados todas essas iniciativas eu entendo que nós precisamos ir para as ruas manifestar de forma tranquila de forma protetiva respeitando tudo que tem que se respeitar o que a Organização Mundial de Saúde mas nós não podemos ficar de forma nenhuma calado e a população brasileira tem que se manifestar e eu acho que o Gilson me pergunta como é que vai fazer com essa situação eu acho Gilson que a luta é de todos nós e o povo brasileiro tem que colocar sua voz e a voz é na presença é na manifestação cobrando dos deputados federais dos senadores cobrando de todos a forma da gente melhorar esse governo e que se dizer olha se for preciso nós vamos fazer o que tiver de fazer para que esse desgoverno saia desse país e não continue da forma que está então eu termino aqui Marília me solidarizando eu quero me solidarizar com todas as famílias que perderam entes queridos frente a essa pandemia do coronavírus do covid-19 então foram muitas mortes até agora mais uma razão desse desgoverno federal que não tem política de coordenação nenhuma em relação a isso e traz a sociedade de forma muito mas muito totalmente desestruturada para podermos enfrentar esse momento um estado um governo federal frente a uma pandemia que não tem até hoje um ministro da saúde isso para mim é o maior dos absurdos e eu deixo aqui o meu protesto quero agradecer ao Orlando ao Watson a todos os convidados agradecer ao Leonardo Monteiro agradecer a todos os deputados que participaram dessa audiência daqui nós vamos começar a colocar sociedade para pensar e agradecer Marília de forma especial a você que fez um trabalho importante na presidência dessa comissão conduziu muito bem os trabalhos e que levou ao povo mineiro as informações quanto ao impacto da pandemia no nosso estado do nosso país no nosso país então agradeço muito já finalizando deixo aqui um abraço para todos e o meu grande admiração e que nós possamos vencer isso de forma rápida para que a gente possa voltar os nossos trabalhos de forma presencial aí na Assembleia Obrigada deputado Celinho antes da gente passar para a parte última da reunião que seria a votação dos requerimentos eu queria dizer para a vossa excelência que eu me senti muito honrada com a sua solicitação de ter presidido uma comissão tão importante questão do trabalho questão da renda questão da previdência dos direitos da população que se encontram muito ameaçados nessa conjuntura e então eu pude dar uma contribuição num momento tão difícil onde a solidariedade que o senhor expressa às famílias que perderam os seus entes queridos também é a minha manifestação mas antes Celinho eu queria dizer o seguinte é uma coisa que fica muito clara sabe o trabalhador brasileiro a trabalhadora brasileira formal informal ele sempre é chamado para fazer sacrifícios em momento de crise ele não é chamado na hora da repartição do bolo mas sempre é chamado para fazer sacrifício seja para perder o seu emprego seja para perder a diminuição do seu salário seja também para perder direitos como já foram colocados aqui perdemos muitos direitos com a reforma trabalhista reforma da previdência e é uma coisa que a gente não pode aceitar mais não podemos mais aceitar que trabalhador e trabalhadora façam sacrifícios no processo de reconstrução do nosso país pós pandemia nós vamos ter que reconstruir sim politicamente socialmente economicamente mas sem trabalhador e trabalhadora fazendo sacrifício para esse processo de reconstrução e eu queria aqui ressaltar então que a luta no combate aos privilégios será fundamental os privilégios sim dos políticos os privilégios sim daqueles altos escalões que ocupam o serviço público mas também os privilégios do segmento privado porque esse segmento privado que ganha muito dinheiro não paga imposto quem paga imposto no nosso país é o mais pobre e a classe média então quem tem muito direito dinheiro tem que dar contribuição para o processo de reconstrução do nosso país então eu termino as minhas considerações finais dizendo que a questão da reforma tributária ela é fundamental para que a gente combata a desigualdade e fazendo parte desse processo de reconstrução política econômica e social do nosso país muito obrigada deputado Celinho muito obrigada a nossa convidada nosso convidado se quiserem se retirar nós só vamos agora votar os requerimentos finais obrigada pela presença obrigada obrigada nós vamos agora passa-se a segunda fase da terceira parte da reunião que compreende o recebimento e a votação de requerimentos orientações gerais sobre a votação dos requerimentos a votação dos requerimentos de comissão será nominal e em bloco esta presidência fará a leitura de todos os requerimentos e submeterá a votação indagando cada membro por videoconferência ou presencialmente se votam sim não ou em branco conforme queiram votar a favor contra ou em branco os membros da comissão poderão encaminhar a votação dos requerimentos pelo prazo de 10 minutos nos termos do artigo 264 do regimento interno devendo se inscrever digitando expressamente para encaminhar no chat online os membros da comissão poderão fazer declaração de voto pelo prazo de 5 minutos nos termos do artigo 254 do regimento interno devendo se inscrever digitando expressamente declaração de voto no chat online no chat online os membros da comissão que desejarem apresentar requerimentos poderão solicitar a palavra ao presidente da reunião manifestando no chat online pela ordem nos termos do artigo 120 sexto do regimento interno os demais parlamentares poderão apresentar requerimentos por meio de plataforma se leges pode ler tudo requerimento 6.838 barra 2020 deputado Mauro Tramonte requer seja encaminhada a secretaria geral do estado pedido de providência para que viabilize a negociação necessária para o fim da grave fim da grave dos trabalhadores a greve né a greve dos trabalhadores em hospitais do estado haja visto o momento de pandemia de coronavírus bem bem como para que sejam determinadas medidas para melhoria das condições de trabalho desses profissionais e de proteção de todos os trabalhadores da saúde contra a pandemia requerimento de realização do recadastramento anual dos aposentados e pensionistas que integram a folha de pagamento pessoal devido a pandemia coronavírus requerimento 6.857 6.857 7.2020 deputado Mauro Tramonte requer seja encaminhada a secretaria do estado desenvolvimento social CEDES e pedir de providência para que viabilize meios para o cuidado da população de rua diante da propagação do coronavírus deputado Betão requerimento 6.871 requer seja realizada audiência pública para depender os termos e as condições do novo acordo da lei Candir assinado pelo governador do estado e seus impactos sobre as condições de trabalho e remuneração dos servidores públicos estaduais deputado André Quintão requerimento 6.836 barra 2020 requer seja realizada audiência pública para debater os impactos decorrentes do licenciamento da pequena central hidrelétrica coronel Américo Teixeira da empresa Horizonte Teixeira para geração de renda da comunidade Lapinha da Serra Distrito Santana do Riacho requerimento 6.913 2020 deputado Celino Sintrocel requer seja encaminhado ao departamento de edificações de estrada e rodagem DR pedir de providência para que sejam realizadas obras de manutenção recuperação e melhoria no pavimento da pista rodovia LMG 108 no trecho que liga os municípios de Mutum Lajinha e Durandé requerimento 6925 deputado Celino Sintrocel requer seja realizada audiência pública para debater a implantação da fábrica de células fotovoltaicas de lítio coordenada pela CODENGE pela Oxys Energy seus parâmetros localização investimento e sua transferência para o Vale de Aquetinhonha requerimento 7025 2020 Celino Sintrocel requer seja encaminhada à Secretaria de Estado e Educação pedido de providência para que seja disponibilizada a frota de transporte escolar terceirizada para transportar servidores públicos estaduais envolvidos no combate à pandemia de COVID-19 requerimento 703020 membros da Comissão de Trabalho requer seja realizada audiência pública para debater os impactos no emprego no Estado provocado pela pandemia COVID-19 bem como medida provisória 936 e outras propostas do Governo Federal para a área do trabalho e da renda requerimento 70352020 professor Clayton requer seja encaminhada à Advocacia Geral do Estado AGE a Secretaria de Estado da Educação pedido de providência para não iniciar qualquer processo administrativo notificação ou medida no intuito de constranger os servidores que fizeram opção remuneratória na forma do artigo 23 parágrafo 4 da lei estadual número 21 710 barra 15 até que haja manifestação judicial definitiva acerca da da inconstitucionalidade requerimento 70402020 excelente cintrocel requer seja realizada audiência pública para discutir funcionamento das atividades econômicas essenciais os protocolos adotados pelas empresas em Minas Gerais e a saúde e a segurança dos trabalhadores durante a pandemia de covid no Estado requerimento 70472020 professor Clayton requer seja realizada audiência pública para debater os impactos da decisão do Supremo Tribunal Federal na ação de inconstitucionalidade 5267 Minas Gerais que declarou a inconstitucionalidade das normas que tratam sobre a designação dos servidores na área da educação em Minas Gerais outro requerimento do Celíndio cintrocel deputado que subscreve requer vossa excelência nos termos do artigo 100 quinto do regimento interno seja realizada audiência pública para debater as iniciativas já adotadas no SEBRAE para apoio às micro e pequenas empresas bem como suas propostas e desafios para reestruturação no setor pós-pandemia eu queria pedir a permissão para assinar junto com o senhor deputado deputado fica à vontade vamos votar vamos assinar junto ok deputado requerimento 7054 deputado que subscreve nos termos do artigo 100 do artigo 233 12 do regimento interno seja encaminhado ao secretário em exercício da secretaria de estado desenvolvimento econômico pedido de informações sobre a medida adotada pela pasta para apoio às empresas para fortalecimento do mercado em minas gerais no período de pandemia de covid provocado pela coronavírus bem como as medidas para o pós-pandemia deputado selim do cintrocel requerimento 7055 2020 deputado que subscreve requer de vossa excelência nos termos do artigo 100 do regimento interno seja encaminhada à secretaria de estado desenvolvimento social pedido de informação sobre as medidas adotadas para a geração de trabalho emprego e renda à população mineira durante a pandemia de covid-19 provocado pelo coronavírus sobre as medidas planejadas para o pós-pandemia deputado selim do cintrocel deputado que subscreve requerimento número 756 2020 deputado que subscreve requer de vossa excelência nos termos do artigo 100 do regimento interno seja realizada audiência pública para debater as medidas adotadas pela secretaria de estado desenvolvimento social pela secretaria de desenvolvimento econômico para a geração de trabalho emprego e renda para apoio às empresas durante o período de pandemia bem como as medidas previstas para serem adotadas no pós-pandemia deputado selim do cintrocel deputada marília campos deputado selim do cintrocel que subscreve requerem a vossa excelência nos termos artigo 100 do regimento interno seja realizada audiência pública para debater a proposta de reforma da previdência dos servidores públicos estaduais encaminhada a esta casa pelo governador do estado em votação os requerimentos os deputados cada um como vota o deputado selim do cintrocel deputado selim do cintrocel vota sim em todos os requerimentos deputada obrigado deputado como vota o deputado professor cleiton professor cleiton o som está desligado o deputado professor cleiton vota sim para todos os requerimentos senhor presidente obrigado deputado como vota o deputado betão voto sim presidente obrigado deputado betão eu só vou fazer uma declaração de voto rápida na questão da audiência pública que nós aprovamos para discutir e debater a reforma da previdência do estado na verdade nós fizemos de forma antecipada porque já foi anunciado que o governador enviará para essa casa uma proposta de reforma da previdência do estado e aí deputado professor cleiton o esclarecimento que eu dei que eu acho que merece ser conferido pela assembleia é que na minha interpretação nós não temos que atender nenhuma exigência legal para votar a reforma da previdência nesse momento a reforma da previdência para estados e municípios não foi votada na câmara dos deputados portanto não tem exigência legal de fazermos isso de forma remota e se excloria muito a participação popular a única exigência legal que deveríamos cumprir para inclusive ter o certificado de regularização previdenciária para o estado é discutir a questão da alíquota ok então acho que é importante colocar dessa forma o debate mas já com o requerimento de forma antecipada para que a gente possa fazer a audiência ok então terminamos a nossa audiência mandando o recado final para todos os deputados que estiveram aqui com a gente para a população que nos assistiu que é muito importante que a gente cuide da gente quem puder ficar em casa fica em casa lavando sempre as mãos e usando máscaras não é isso porque nós não estamos ainda numa situação de tranquilidade e a melhor coisa que temos a fazer é prevenir para não ter que remediar não é isso um bom dia a todos e todas o meu abraço aí aos deputados que estão aí de forma remota um abraço cumprido a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares e dos convidados e convidada determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos obrigado obrigado